Fecha a porta, tem de entrada aqui, Márcio Tô mandando o clipe aí Tô mandando o clipe aí Cara, eu vou assistir o clipe pra ver se dá pra ver, pelo menos Mano Correr Opa, lá na frente Tô tomando o pé, tô tomando o pé, calma Já tá aqui dentro, já tá aqui dentro Deixa eu botar a mira aqui Tá Eu mirei janela aqui, relaxa, bainho Tira a cara, tira a cara Que eu tô vendo na janela Ah, já sei onde ele tá Não pica, não pica, pique de esquerda, pava Matei, matei Uma bala, uma bala, uma bala Boa, pava Tá transmitindo a tela Ele tava na escadinha, bainho Ok, morto Ok Pique de esquerda Pique de esquerda é ruim? É Nesse jogo é Fica silêncio, fica silêncio, fica duro, fica duro, fica duro Parei Tá, não ouvi, não ouvi mais nada Não ouvi mais nada Vocês mataram o cara que matou? Ele tava deitado, mano Ali na grama Eu vou ver Eu vou ver Ah, não dá pra ver, né Pera, pera A Dog Tag dá pra ver aqui? Deixa eu ver Tá Deixa eu ver É o Henshi Henshi o nome do cara que matou É Deixa eu ver se foi esse cara que eu matei Ele tava deitado na frente do portão de entrada ali Mano Do lado do cara que eu matei Deixa eu fechar aqui Tá arriscado vim aqui no tapainho É, tá, tá, tá Isso cara, mano Tô fazendo cirurgia Vou dar uma ida e voltada pra ver se alguém me atira Pera, vou puxar a faca pra ir mais rápido Vou e volta Vou e volta aqui nesse ângulo aqui Opa, vai no meu corpo aqui Aquilo, o... É o Henshi, esse é o Henshi É o Henshi, é o Henshi, é o Henshi Ah, mataram, o cara que me matou morreu Matei, matei Boa, boa Na minha mochila tem uma bengala dourada Que deve valer uma grana É vinte e cinco mil Posso pegar É vinte e cinco mil Vinte e cinco mil bengala? É, eu peguei já Podem ficar tranquilos Pode ver Já pegaram, né, já pegaram É óbvio No teu corpo É, no meu corpo É, o Belk, o Belkizão já fez a boa, né Belk? Já, já Não, virão, véi Pô, e minha arma? Você salvou pelo menos ou não? Porque agora eu fiquei sem dinheiro Ah, pá, aí pegou, ó Tem um binóculo aqui só Só um binóculo Eu peguei Colete 5 Puta, queria levar essa aqui, hein Ó, vou salvar tua arma, Gurgão Salvei deserto Salvei que eu tô precisando A deserta eu lutei Tá, eu vou salvar o teu capa O teu fone Só o colete que eu não consigo levar, mano Na verdade, peraí Pó, eu consigo Não, o Paiinho, o Paiinho ajuda você a levar aí, pô É, é Eu consigo, eu ajudo, eu ajudo Leva aqui então, o Paiinho, o bagulho dele aqui Deixa aí que eu... Ó, tem uma água no corpo dele Morri pelo time, né, rapaziada Tá certo Não, peraí Peraí também É isso, passei tudo Botou o cara igual um nilba ali, velho Ah, mas é que tava no escuro, né Eu confiei Ah, Gurgão Verdade, verdade O Gurgão achou uma coroa de 400 mil, tá vendo que tá liso, porra O quê, o quê, o quê? Eu morri Eu não sei do que você tá falando Não, não sei Caramba Filha da puta Pode deixar esse loot aí, seus pobres Eu não preciso de mendigagem, não Não preciso de migalha, não Pode pegar Pode lagar essa merda aí, porra Loot aí, vai Loot aí, pega Pega, pega Vai, pega prego aí, vai Pega prego aí, seus pobres Deixa a mochila de prego, não preciso trazer minha arma, não Que cara lixo, velho Ai, bom Ele sabe que a próxima vez que a gente vem aqui dentro, o cofre ele não luteia, né Ele sabe disso Quem que luteou o cofre de fora? Eu não sei, velho O de fora fui eu Ah, então da próxima vez você também não luteia Perfeito É o Pava e o Belki Se bem que o Belki pegou minha bengala Peguei o peguei do caralho, cara Olha a tela aí, porra Você acha que quem pegou a bengala, você tem uma chance, ô Burgão? Não Uma chance O Anarquia, o Anarquia luteou o cofre e pegou minha bengala? Fechou aqui fora Pegou, mano É lógico É lógico Não, Anarquia, divide com os brother, né mano Não, não, cada um Não, dá a bengala pro Pava Eu quero que o Pava pegue minha bengala Não, eu tô bem Não, vai tomar, não vou dar bengala pra ninguém não, porra Não, dá uma bengala pro Pava Ele que me salvou aí, ó Ele que me vingou Eu tô com 400k aí, porra Ele é pobre O Pava não sabe jogar, porra A vingança do cara foi ele pegar a porra da arma Ele tá com uma pica lá É uma pica, é uma mini-14 com uma mira fedorenta ali, porra O cara nem me olhou A bengala vale 25 mil só, gente, calma É, eu tô bem, eu não quero nada não, tô safe Você não quer me bengala? Ó, você tá ligado? Pega a dog tag dos caras e extraia ali no helicóptero São três dog tag Ah, é? Eu peguei uma Vocês podem extrair aí mesmo Eu não peguei nenhuma Tendo o Bugão uma, a do cara duas Onde é que vocês mataram lá fora, Bugão? Que você deu uma tapa lá fora ali dentro É só indo reto do lado esquerdo É um cara que tá sem capacete no mato Eu tô na tela do Pava, que eu posso guiar ele Vai, me guia aí que eu tô indo Vai pra direita Tem que ir por fora, né? Não, 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 por aí não Tá, 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 tá Aquela entrada principal ali Tá bom, eu me arrisco lá Vamo lá Você quer que eu leve o seu colete, Bugão? Não, eu vou... Não, eu vou contigo, Pava É que meu colete quanto custa esse colete aí? Ah, é... Ficou fodido o teu colete Ficou fodido Ah, então deixa, não precisa não Vai, Bugão É... A sua janela era aquela lá Não, vai reto ali É no... Não tem nada Procura o portão principal A abertura do portão principal ali na frente Isso, ali na frente Pode ir reto lá Ah, vou... Vou devagarzinho aqui, vou vindo, ó Não, vai tranquilo, vai tranquilo Cadê contigo, Pavinha? Pavinha, tô contigo, relaxa Vai tranquilo Relaxa, eu vou... Eu morro, aí você... Né? Não, não, vai morrer não Vai morrer não, Vian Zoando Isso Aí do lado esquerdo Mano, o cara me matou deitado nessa moita aí Eu matei o cara ali na frente Você olhou já na direção Aqui? Isso, aí, aí Nessa direção aí Tá Olha o corpo dele aí, ó Não Não, tá aí em algum lugar Mano Acho que o burgal não matou ninguém não, hein Eu matei, pô Aí, 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 ó Não, não matei ninguém Falei? O cara sem capacete aí, pô E também tá de mini Ah, não, é SKS Só pega a drag tag dele, esse pobre aí, ó Peguei Tem aqui dentro Tem alguma coisa aqui dentro Nasce bot aí, tá? Depois de um tempo Ah, acho que nasceu O cara não tem nada, velho Ah, esse kitinho Pera esse kitinho aí, pô Peguei Boa Você tá com fome? Já come a comida dele Vou comer Ah, tá cheio de coisa aqui Minha mochila tá onde... Eu loguei onde uma mochila, pera aí Pra te ajudar Cadê a mochila que eu larguei? Pera aí, esqueci Eu já larguei minha mochila Shhh, parou Ah, vai Mano, são esquisitos Ué, tem um passo a mais aí, pava O pava tá com dor Tem um passo a mais aí, não é do painho não, pava Foi, né É Tem um passo a mais aí, rapaziada Tá Uma última olhadinha aqui Que não, né Acho que isso aí não vale nada Você tá com duas dog tags, pava? Deixa eu ver Uma Duas Duas É, 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 é Pega a terceira aqui Joga esse bagulho que você lutou pro último aqui Não vale nada Aqui, ó Ih, sumiu É isso aí mesmo Sumiu a dog tag, não foi nem pro chão Entrou debaixo da terra É Tenta achar um pixel Tenta achar um pixel, tenta achar um pixel pra lutar ela Não, ela sumiu mesmo É, então agiliza que vocês vão ter que sair, mano É Então agiliza que vocês vão ter que sair, mano Vai ter 19 minutos ainda Vocês vão ter que ir pra outro canto Ah, vamo lá pra direita, não é? Ah não, é pra esquerda É É A gente nasceu na direita dessa vez Vocês pegaram a minha dog tag? Pegamos Pegamos Essa, essa aí era tu Era do, do Burgão, é isso? Cara, mas tinha três corpos em cima com o meu, não tinha não? Eu peguei a tua, viado A tua foi de ralo aqui Aham, aham Então já era Vambora E aí, Potiguales Obrigado, meu amor Obrigado pelo sub, viu? Eu já tenho agradecido, né Agradecido A Ticu Alme é gostoso Obrigado, meu lindo É nó Vambora, galera Ainda não tem muito o que pensar, não Vambora, tô indo Vambora, tô indo Olha aí, oh, bot aqui na frente Ó, o pixel é zoado, mano Ficado zeroing Bora Aqui é foco Foco Esculpando Esculpando A gente vai por onde galera Vai pro tal mutado, tem meia hora É então Eu to aqui pô Quietinho Vai indo pela esquerda Tá Negativa pela, aqui ó Vai ligando ai ó É, vai indo pelo meio da floresta ai Só que indo Esses dois bots aqui, tem dois bots aqui Eles sempre agram A única coisa que você tem que fazer é o seguinte É fazer a coluna mais Essa coluna tem que ser mais distante A gente faz uma linha muito junto Essa arma ai É a minha Posso? Mas você que montou? Foi o painho Caramba Que mira que é essa ai que você ta usando? Sei lá O pain que botou, é a 2x7x essa aqui 2x7x ela? Boa essa mira hein mano É Foi o pain que montou antes de começar a live Quando da zoom é muito ruim Parece que fica embaçada a mira Só vocês só O que tu ta falando da arma do cara? Ta ruim porra? Não, ta boa pô Não, eu to vendo essa mira aqui Essa mira aqui é barata painho? É mais barata que a voodoo? É barata, por isso que eu botei a uzi É mais barata que a voodoo É Essa mira ai ta boa mano Edu, por isso que eu botei na uzi porra É mais barata que a red dot essa porra Sério? É Mas ta vendendo no mercador já por isso, será? Tô botado não Eu vendo no mercadorzinho ai é barato pra mim Não sei quanto vai ser pra tu Tudo ouvido ai ô? É Na verdade é 24 horas mano Depois vocês ativam a conta, baixam o jogo, entram no game Vocês assistem o filminho Vocês estão tendo o mesmo erro que eu tive no primeiro dia Tem que esperar até 24 horas ai que Que vai, que vocês vão pro jogar Vocês acharam que ia jogar hoje já Pobres Só amanhã filho Só amanhã 10 horas da noite E qual que é o mount dessa mira? É o de 30mm mesmo? É de 30mm, só tem o mount no jogo Ou até isso é melhor que o Tarkov Ó doido Ó e bote ali em cima A Kay, essa nova safra Essa nova safra de Kay Vai ter mais drop mais pra frente É 24 horas, não é? É 24 horas Não, é que a galera que já pegou É que começou 9 horas A galera que já pegou agora já tá baixando o jogo E já tá dando aquele problema de inexigibilidade É 24 horas É, tem que esperar 24 horas pra liberar O acesso do game É um dia útil ainda Pode ser que esteja só na segunda Aqui eu extraí, tá? Mas fica tranquilo, é até dia 22 o teste O beta teste aqui, rapaziada Até dia 22, mano Aqui eu já vou montar minha arma Porque Tava assistindo aqui no Ai Vou botar essa mini pra trabalhar aqui, rapaziada Primeiramente, deixa eu pegar a mochila Deixa eu ir no mercado comprar um Uns equipamentos Um helmet Pô, eu morri as duas partidas, né mano? Vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Ops É um jogo bugando Vou comprar esse capacete aqui Opa, essa... Olha, essa viseira aqui Olha essa viseira aqui Nível 4 TK7, premium, bullet, não sei o que lá Caralho, olha essa viseira aqui Parece aqueles robô do Star Wars Nível 6, velho Mas acho que essas viseiras aqui Precisa de... É um capacete específico, não é não? Essas viseiras nível 4 aqui Estou sem viseira mesmo, foda-se Não tá gastando dinheiro com isso não Vou tomar um tiro na cara Eu vou morrer igual Eu vou tiltar Deixa eu ver Não sei se eu compro Um colete Ou se eu compro Vou comprar um colete rig logo Vou comprar um colete rig logo Ah, esse aqui é Fedorento, custa 14 mil Esse aqui é 26, esse aqui é 28 Olha, esses level 5 Ah, dá pra gente ver o seguinte, ó Dá pra gente ver uns parecidos Ó Ó, esse aqui é nível 5 Dá pra colocar like new aqui, ó New tá quanto? New tá 79, 81 Like new aqui é 53 Será que vale a pena? Pesa quanto? 7 quilos Deixa eu ver ele aberto Nossa, tem 2 slots de 4 Nossa, tem 2 slots de 4 Ah, acho que eu vou continuar nos de 4 aqui Pra não ficar sem dinheiro, mano Não tô afim não Porque eu só morro o tomando tiro na cara Então colete, foda-se Vou comprar esse aqui mesmo Ó, 13k esse aqui Quanto é que tá o novo? O novo tá 14k Preciso comprar o novo O novo aqui Vou comprar nível 4 mesmo Mochila eu já comprei Headset eu vou comprar o Vou comprar o Z38 aqui mesmo Hummm E é isso Toma 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 E agora Falaram pra eu jogar de DMR Vou jogar de mini aqui então Vou fazer igual esse cara Tem uma voldoo aqui Já vou pôr essa mini pra jogo Tira essa PK Boto o slot aqui Ó, se bem que essa 2x 3x é 11 mil aqui mano Tá muito barato isso aqui velho Essa mirinha Vou usar essa mira aqui, foda-se Ó, aqui melhora o record dela Ó, esse aqui eu ainda tenho Eu ainda tenho no meu inventário Não preciso nem gastar God E o carregador Tem um carregador de 30 dela aqui Dá 800 quanto Vou pegar esse aqui Ah, dá pra modificar a coronha Ó, fica bem melhor se colocar isso aqui Vai custa 3 mil Ixi, depois ainda tem que montar com coisa Ah, mas eu tenho essa buffer aqui Ah, nice Ó, vou montar uma minizinha bonitinha aqui, tá? Aqui ó, mais do que isso aqui GG Ainda dá pra colocar um grip E eu tenho esse aqui também já Vamos fazer de graça aqui praticamente essa mini, filho Olha que bagulho feio da porra É isso aqui, filho Deu 27 mil, só GG Comprou uma chave, Burgão Comprou uma chave, Burgão, você? É... Fedorento de CC, né, velho Qual o nome do mapa que a gente tá, rapaziada? É, vale Que chave? Mas depende do preço Estão falando que é 200 conto Que é aquela Mas se eu comprar a chave O kit VLD é meu Não, calma aí, pô Não, calma aí o quê? Pra tu chegar lá, você precisou da gente Mas é aquela Se eu comprei a chave, eu lutio que tem dentro da chave, vocês lutiam que tá em volta Tá Porque daí a gente precisa dividir o que tá em volta Não é melhor assim, ó Em volta do quê? Mas peraí Ué, por exemplo, tem dois cofres ali Mas eu vou comprar a chave também Não, então pra que dois caras Vai comprar a mesma chave? Qual que é o sentido? Galera, sabe qual é a real? A ideia da chave fui eu Aqui é muito pagina Ah, você inventou a chave do Tarkov agora também Pindeu a ideia da chave foi eu Porra, foi eu que eu tava discutindo com o chat aqui Que chave que eu ia comprar, porra Tá maluco? Eu também tava discutindo aqui, viado Quem deu a ideia de jogar isso aqui então? Ah, então beleza Ah, então é nóis Então foi eu Tô preparado, mano Quem foi que deu prepare primeiro aí? Porra, aí ó Eu sou eu Qual o nome do mapa? Qual o nome do mapa que a gente tá indo? É Vale O nome do mapa é Vale Qual o nome da chave ali? Porra, não faço a mesma ideia A galera do chat vai salvar Qual é a chave que vocês querem que a gente compre? Qual é a chave aí, rapaziada? A corrida do ouro Tem duas portas lá que precisam de chave Sim, uma é que fica ali na sala do boys Na sala grande Assim que você sobe aquela escadinha E a outra que fica embaixo Aquele bunker Tem um bunker lá em cima também Lembra? Descendo no outro respawn Sempre passa por um bunker ali Que tem uma chave Que tem uma porta que precisa de chave, tá ligado? Mano, tem um cara no meu chat Ô, Juan Eu espero que você não esteja trollando Isso não é troll não, né? O cara tá falando aqui que é só botar a data do Windows pra segunda-feira Que dá pra jogar o jogo Eu não duvido Eu não duvido Eu não duvido Eu não duvido Eu acho que é trollar isso aí Pode? Deve? Man bad é o nome da chave? Man bad é o nome da chave? Cara, não tem um sitezinho que mostra? Tem kit de cirurgia, mano? Pô, nem que tem kit de cirurgia, mano Tá feio a situation Main bad key É isso aí Não, mas são dois quartos ali Tem duas Tem um em cima e um embaixo É Deve ser basement key Talvez E as duas tem cofre Main bad up, main bad down Esclamação drop Quer chave? Esclamação drop Toma Então toma Não tem, rapaz Não tem main bad Não tem store main bad Coatyard basement key Onde é que fica? Coatyard basement key? Funcionou porra nenhuma É, teve gente que tentou Rapaziada, não adianta mudar a data do Windows pra segunda-feira Acabamos de testar aqui Acabamos de testar aqui, tá? Feat Vila main bedroom 453 mil Ah, não vou comprar não Eu acho que não vai dar não Não vai dar não Eu vou comprar pra voltar pra estaca zero de novo, pô É Essa aqui, ó 453 mil Ó Valley Village Office 44 mil Essa aqui dá pra levar, pô Valley Village Office? É Ah, mas essa chave deve ser um fedor, né, mano? Será que tem cofre lá dentro? Vou ver agora Vou ver agora, calma Valley Porque tá falando Village, Vila, ó Beach Vila também, ó Beach Village lá, ó Vila, Vila, Village Tudo é de lá, pô Naquele local ali onde a gente tava Ó, o Valley location Obrigado, meu amor Ó, por que não é pra mim? Ó, e o meu? Valley Village Office Muito bom Não é lá dentro, pava Valley Village Office É na vilinha que fica do lado Naquela vilinha de pedra, sabe? Mas tem cofre? Que a gente passa ali toda vez Se tiver cofre, é nóis Vamos ver, vou ver agora, vou ver agora, calma Tá bom, hein? Não, pega o meu aí Roda só um pouquinho com uma coquinha, por favor Bandagem, cura, kit de cirurgia Não tem cofre, é uma das piores chaves que eu já vi na minha vida É uma das piores chaves Cadê? Tô pesquisando aqui, posso? Ele tá pesquisando a chave ali Ah Pit, villa, storage key 180 mil Mas não tem como dar trade, não é? Não tem como dar trade Tem aqui da fábrica É verdade, tem aqui da fábrica também, mano Dá pra gente cuidar trade entre eu e vocês aqui? Não, né? Só dá pra vender no mercado Pias, villa, storage key É, esse é meio osso, hein? Eu gosto de trade entre players Isso aí é coisa de MMO, pô RPG Não, pô, Dark and Dark tem MMO? Não é MMO Dark and Dark Tá doido? Dark and Dark é exatamente isso aqui É a mesma coisa Mas tem magia Mas tem magia O M do MMO é de magia Tá lá no cu Olha esse e-mail do jogo Itens eternity Pô, alguém salvou alguma coisa minha? Foi, pô Pô, salvaram mesmo a coisa? Pô, rapaziada, não precisava não, mano Eu falei que não precisava Salvaram minha arma, mano O que que salvou minha arma? Chupa aí, ó Gente, viado, a gente se ajuda Valei, Village, Office key? Não sei, viado Porra, eu queria que a galera tivesse clipado o primeiro frag lá daquela primeira partida, véi Queria mostrar pros meninos Ninguém clipou não, né? A gente não sabia que tinha matado Por isso que ninguém clipou Só dei um tiro Aleatório Atrás da árvore, assim Com a folha na frente E foi Só dei um tiro E foi frag Deixa eu ver se alguém por um acaso clipou aqui Que não Não vale a pena e não presta? Então é isso Vambora, não tem É 400 mil a chave, viado É chave boa? Quero, painho 400 mil Desembolsa aí É, então vamos continuar luteando só na nossa Na maciota Se bem que o seguinte, painho Hum? Comprou a chave Pode entrar no mapa pelado e lá, pô Que o lunch é seu Como é que vai entrar pelado se você tem que entrar com 80 mil, burro? Você é muito esperto, painho Verdade Não, para não Tem que entrar com 80 mil, filha da puta Meu Deus, cara Só, só dá pra voltar live quando acabar a transmissão, guys Cara, vamos já, tá? Aí eu vou dar gol Aí, aí vai dar gol Não precisa, Pava Pava, não precisa voltar lá até acabar a transmissão Como que faz? Vai lá no seu perfil Aham Não, não, é painel de controle Vai numa live mesmo To Clica no seu nick Tá Do playzinho Cliquei Vai em vídeos Vídeos Editar vídeo Editar vídeo Sim Aham Seleciona o quadradinho De marcação Do não publicado aí Tá, na esquerda Aham Na esquerda E clica no olhinho em cima Publicar vídeo 1, sim 3 pontinhos Assisti 3 pontinhos lá na direita E assisti Nossa, moleque Mas tu tirou muita onda Vou, vou Olha, olha Essa porra, velho Abre a minha live aí Abre a minha live aí Pra você ver, Pai O tiro Foi muito sinistro Eu vou mijar, peraí Tá, quando você voltar, abre Nossa, moleque Você tirou muita onda Aqui é Flamengo Passa carteira Tchau 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 Coloca o Ibirico Que cura no acesso rápido Cara Nesse jogo Tem um bagulho Que se você apertar ver Ele cura o que você quiser Ele cura Tipo Ele faz o que tem que fazer Tá ligado? Tem um sistema aqui Maravilhoso É isso, velho Tem muita coisa Que tem no mobile Que não tem aqui ainda Ou que é diferente Então a galera Que manja do mobile Vai querer ajudar aqui Vai ajudar em muitos aspectos Tá? Mas em alguns outros É... Vai ser diferente Então a gente tem que saber É... Que isso tá rolando, entendeu? Por exemplo, a galera Ah, tá, o arma é boa Não tem essa arma ainda no jogo Ué? Ih, não deu 80 mil Meu... Meu... Meu loot Passa de novo aí, Pai Ah, passa de novo? Tá, peraí Que que é isso, mano? Tão me tirando pra pobre Meu loot não deu 80 mil Ó Opa Passa de novo, Pai Ó, começou Aí já, meu irmão Já deu o call de Tá aqui, tá aqui Meu Deus E eu meio perdido, né? Ó, ó, ó Matou Matou, eu vi a perninha do cara passando Agora Eu vou comprar o colete 5, então Ah, na verdade eu vou trocar de mochila, né? Viu? Pala, coisa linda E eu... Eu não fazia ideia que eu tinha matado Eu só dei esse tiro Aí quando eu fui ver, meu irmão Tarcovinha é isso, eu digo Arena Breakout é isso Agora vamos lá Pera, não deu 80 mil Vou ter que trocar, mano Quantas vezes... Quantas vezes, Burgão? Você DMRzinha, botou a mira lá, atirou Não sabe se matou ou não Quando veio Ah, eu matei um cara Ah, isso aí é uma das coisas mais satisfatórias que tem, mano Foi legal E quando a gente tá começando ainda, né, Paiinho? As primeiras vezes Tá maluco Como é que é? Eu tô dando pra correr aqui só pra jogar de naipe Trepar em alguma árvore Será que tem árvore pra trepar nisso aqui? Prazer árvore Que isso? Ó, meu boneco tá com... Meu boneco tá com 56 mil E... Eu tô só sem mochila Então eu preciso de uma mochila de 24 mil Essa aqui é 23, essa aqui é 33 Eita porra Ah, nem fudendo 72 mil e 900 Aí é sacanagem Pera, preciso pegar uma peça qualquer aqui, velho Não tem seguro nesse jogo O seguro é o amigo Mano, o que... O amigo pega seu loot e traz pro... Mano, e agora que eu faço? Deu 72 mil e 969, velho Tá de sacanagem esse jogo, velho É possível Você sabe quanto é que tá o meu? Hã? O meu tá... Tava... Quando eu fiz o primeiro, né? Tava... 80 mil e 1 Ô, gás... 1? Falta eu conseguir 20 centavos aqui no... No loot, mano Que não tá dando 80 mil, velho Eu acabei de comprar uma mochila de 30... Acabei de comprar uma mochila de 33 mil, velho E deu... Não, eu tô com... Mano... Pera, vou... Vou comprar um... Vou botar um fonezinho Tem que ser a Tati, velho Tem que... Bota um laser Bota laser duplo Igual a gente fazendo Tarkov Não tem laser na mina A pistola Tô falando pra eu botar uma pistola Deixa eu ver Vou colocar uma desert... Ah, pronto Coloquei a desert eagle... Não, aqui foi muito Coloquei essa aqui Pô, a desert... Não, desert eagle dourada, pô Eu botei e foi pra 94 mil Pronto, tá resolvido O Paim trouxe uma daquele jogo lá que a gente morreu Não trouxe, Paim Eu vou comprar um... Um fone aqui então Um fone melhor Põe munição no rig, depois você guarda Cara, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou mizicar, tá? Mas... Por eu ter pensado... Por eu ter pensado eu já miziquei, tá? Hum... Comecei a live hoje com 300 mil, tô com 500 Estamos subindo aqui, tá? Ah, não mano... Por que que você foi falar isso? Ah, agora acabou A partir daqui é só derrota, ok? Anotado aí vocês do chat A partir daqui é só derrota Eu tô falando por quê? Porque eu já pensei Pensar já conta Acabou Aqui acabou Aqui acabou, rapaziada Aqui acabou Eu vou comprar um... Um capacete 5 Pra mim vai ser só derrota Pô, esse capacete 5 tem fone junto? Esse RSP revitático? Tem e é uma bosta Mas por que é uma bosta? O fone é uma bosta? O fone, o fone É Mas diz que é uma bosta Eu usei e achei nenhuma diferença Foda-se Caralho, a gente tá... Eu vou comprar um LAC Pronto, acabou Opa Já tô enrolando demais aqui Oi Fala Vamos arrumar um outro joguinho Pra gente jogar no lobby Enquanto o burcão se monta? Porra, eu tava falando isso aqui agora Não, foi mal, foi mal Dei play, dei play Eu comprei com capacete e foi Pô, o burcão se monta e a gente joga, sei lá Baixa... Vamos jogar um joguinho flash aí A gente... Ah, só dessa vez que eu demorei, não vem não É, não Essa... Vou defender agora Essa é do... De hoje... É a primeira que ele demore De hoje é a primeira que eu demore É, free Da outra vez eu fiquei esperando vocês e não falei nada O que é isso aí Deixa a mensagem, meu amor É sempre assim aqui Quando é o burcão que tá atrasado Ah, vamos arrumar um jogo Ah, vamos fazer o quê? Não, a gente foi arrumar Aí quando é vocês Eu fico aqui quieto conversando com o chat aqui Vamos fazer o seguinte então A gente joga um Valorante Enquanto o burcão tá montando Dá pra jogar três partidas É só derro... É só desistência, né? É... Paiinho, você tem que ter um objetivo na vida Hum Meu objetivo Tem que ser... Virar Radiante Paiinho, eu tenho uma ambição Você soube dessa do Paranga, né, Paulo? Hã? Tu soube dessa do Paranga, né? Não Ah, é, aqui é a vila de novo, tá? Ele quer ser Radiante, é isso? Não Eu falei, pô, rapaz Aqui em si... Aqui na frente tem... É o nosso... É o nosso... Aquele cara matou a gente Deixa eu contar a história Tá bom, tá bom Eu tô só andando, tá? Só tô andando Acho que é pra direita o respawn? É direita, é direita Sim, é direita em cima Onde a gente passou da outra vez Isso A gente não pode ir na praia agora, tá ligado? Tem que limpar aqui Ah, tá, tá Já entendi Já entendi Já entendi onde a gente tá Tô indo com o Burgão Tô pela esquerda, galera Eu vou subir com o parinha aqui Eu quero pegar aquela casa ali, velho Vamos pegar aquela casa ali, comigo ele pá, velho Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Puxar a faca e foi Tá dentro do tiro, só ouvindo, né? Tô ouvindo É na vila, é na vila isso aí, eu acho Não, 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 não É aqui do N, do N 355N Meu lado, meu lado Que isso, tomei só uma Matei um e derrubei um Do lado da casa, mano Da casa Que eu falei que eu queria pegar, velho Achei na frente Um tá derrubado Certeza? É o Trey, hein? É o Trey do Tarkov Peguei, matei Matei no chão Matei Outro, outro, outro pra ir Aqui eu morri, aqui eu morri Não morri ainda, mas vou morrer Que não quero Tem mais, tem mais, tem mais, tá Dá cover? Dou Só atira, só atira, pavinha Só atira, pavinha Pra frente O cara deve tá girando aqui, ó Relaxa Eu, eu Taquei gás Deita, 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 viado Esqueci de trazer energético O energético não Não Tem cover Eu não tenho O Jéssica O que? Eu tava atravessando a rua Toma, toma Bopei Ai, tomei uma só Nossa Tomei essa mesma aí, tá? É o Trey É o Trey É o Trey, o cara é um dos melhores jogadores Tarkov do mundo Olha a esquerda, Belk Não vejo, não vejo E também tem direita Oi, oi Nem um dos dois tá transmitindo Calma aí, velho Calma a minha bala Tá Tem um na rua e um atrás da casa Tem mais dois Nem sei que eu tinha isso Tá Caralho, o cara vai matar todo mundo? Não é possível Calma Calma a minha bala, velho Faltam dois, viu, Belk? Joga na moral Tá Não sei que faltava um só Eu fui tentar pensar ele Mas eu tomei pra outro Ele tá com a sniper de um tiro só Ele tá de capa 6, tá? Tá Muito forte Eu na rua que tu falou? Eu na rua, morri pra um... pra um... pra rua Lá onde você matou aquele outro lá Deitado Ah tá Aqui nós vamos fazer um esquema diferente, rapaziada Nós vamos ver a tela do Trey Só que eu vou mutar o Discord Pra não dar ghost, tá ligado? Não vou falar pros caras Vamos ver como é que é a disputa Eu me fudei Eu fui esse analgésico Você reparava, ficou sem bala O que eu falei? Ainda tava morto e espasmo Creio que eles eram mortos e espasmo Caralho, eles foram mortos Isso é foda Caralho 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 Que bala, hein? O cara matou todo mundo O cara matou nós quatro Caralho Eu matei três, velho. Tava sem os dois braços, sem a perna. Detalhe, tá? É o trey e o landmark. Esse squad aí. Ai, velho. Que abalo. Caralho. É o trey e o landmark. Caralho, quase a gente, mano, faz história, velho. Matou três de quatro? Sim, matei três. Eu tinha derrubado um aí. Acho que eu derrubei o landmark de novo. O meu freguês. É o trey que me bloqueou de ver aquele cara que matou dois. Nossa, moleque, se eu não tivesse puxado a granada, eu teria matado o cara no meio da rua, no aberto, mano. Caralho, eu puxei a granada, ele apareceu no meio da rua, no aberto. No aberto. Eu nunca puxo porra de granada, tá ligado? Caralho, que abalo, mano. Sério mesmo, velho. Inacreditável, velho. Morreu todo mundo? Sim. Eu não sei. Eu não sei. Eu acabei de ver uma raiva com a usilonga. Eu estou tão perto de três anos, baby. Eu acabei de ver. Eu acabei de ver com o mínimo cinco caras, caralho. Essa coisa é louca. Eu amo essa coisa. Eu usava a usilonga. Cadê? Vamos buildar de novo? Nossa, aí foi a bala, hein. Ainda bem que eu não gastei muito. Não. É, o cara só tá com a sniper que mata com tiro, porra. Matou com tiro. Eu pensei em comprar o capacete, sei lá. Bem que eu não comprei. Network erro. O que aconteceu? Ih, caralho. O melhor que eu falei é que eu falei é que a gente não tem. Eu estava aqui. Me fazia um bagulho aqui. É isso que não há pra bota o fone. Não tem. 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 Nossa, tô imenso. Ah, eu vou botar aquela aquela fall lá em painho. Aquela do loot de ontem. Será? Nossa, já tô com muito caro já. Não, não, calma. Tô muito caro já, velho. Que isso aqui? Meu Deus, esse chest vai de 100 mil. Tá bom, tá de bom tamanho. Tá indo grande, o pava. Tá bom. Não é nem de mar que a gente enfrentou agora não, bugão. Foi. E foi você que matou o pessoal do chato, tá falando aqui. Cadê que eu não vi na tela dele? Ô, Luizito, manda o clipe lá no lado de painho. Ah, fui eu mesmo. Acabei de ver aqui. Voltei. Ué, como é que o Belco matou três, então? Ué, aqui, porque... Ué, bateu o primeiro, foi o spray. Então, os caras tamo em cinco? Não sei, mano. Não sei que... Quatro. Fui, eu fui, eu fui. Eu noquei, o cara o Belco finalizou. Ah, o Belco finalizou. Eu noquei, o cara o Belco finalizou. Caralho, Belco, tá roubando finalizada, pra não falar que roubou a chuva, pra falar que usa uma coca. Não, bem bom, só atira. E dá pra mim atira mais, então, quero que se foda. E aí... Belco, Belco ele. Nossa, caralho. Minha, 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 minha. Ô, Binóia, Binóia. Vem ver, Binóia. Olha ela, olha ela. Olha ela, Binóia. A Uzzizinha na tela do Lindemarck, porra. A Uzzizinha... Como aí? Eliminator, anarquia. Que bicho lixo, velho. Botei a mochilinha aqui já. Botei isso aqui. Tem que montar a minha agora, guys. Ah, eu vou com a foca do tio ontem, e é isso, velho. Nem ser a boa, mas vai ser a boa, sim. Ele tem o último loot aí? A Uzzizinha fazendo história, porra. Respeita, caralho. Nossa, tá isso. Acabou. Aqui, acabou. Tá, agora só o Quick Equipe aqui. Não, gente, deixa eu montar a minha agora. Você sei lá, o Belco roubando o kill. Sim, roubando o kill. O padrão dele. O padrão Belco. Tô pronto, guys. É brinx, Belcolla. Te amo. Tô com aquela fall de ontem, e ela deve estar imensa, e ela mesmo que eu ia sair pra jogo agora. Agora que você tá no nosso squad aqui, você vai ouvir muito isso, viu, mano? Robo kill, roubo loot. Ladrão, seu baiter. Só fica baitando. Parabéns aí, velho. Ué, cadê o... Ah, mas tem o pavo aí também pra dividir o cargo com você. Não, o pavo é... O pavo é carioca, mas não é pobre, né, mano? É, é foda. Ué? Ué? O que você tá falando agora, meu? Eu tô quieto na minha aqui, velho. Tá falando de, porra, de, meu irmão, biscoito recheado, porra, belgo do Canara 4 aí, porra. O Belki, o Belki, o Carioca, é aquele carioca... O melhor é esse aqui, de 25. O Belki é aquele carioca do subúrbio, né, mano? Que fala Framengo, coé, coé. Ah, o pavo é reto. Ah, o pavo já é aquele carioca da Zona Sul, né, mano? Maneiro. Nossa, que maneiro. Ô, tirou mó onda. Entendeu? Aquele carioca que tem uma graninha já. O Belki já é aqueles cariocas caralhados. Coé, coé, framengo aqui. É, framengo, coé. Vai pra pista, já como? Eu sou cria de playground? É. Jesus, puta. Cara, tu tem noção? Cara, eu acabei de ir. Peraí, peraí. Agora vou contar só uma mini história aqui, rapidão, sobre como o pavo, quem não sabe menos, me adotou, praticamente, no Valorante. Ele que fez a minha live dar certo, tá ligado? E aí ele falou, pô, vem aqui em casa. Isso era 2021. Não, é, 2021 em janeiro. Ou seja, a pandemia tava muito alta ainda, só que ele viu que eu ficava só aí em casa, né? Pô, cara, tu quer vir aqui em casa, mano, jogar, a gente se conhece, cara, gostei de você e pá, pá, pá. Mano, me convidou pra casa dele. Mano, cara, beleza, fui. Não tinha nem tido pro Uber. Mano, mora longe, mora no Recreio. Mora pra cima onde? Rio Cumprido, Turano. Tá ligado? Meu irmão, beleza. Tô eu lá. Cheguei na casa dele, mano. Tranquilão, pô. Caralho, o cara é maneira, pá. Mano, olha a pergunta dele, velho. Eu tava comendo ovo faz três semanas seguidas. Meu, você come o estrogonofe de filé mignon? Cara, tem um lugar muito bom aqui. Mano, eu olhei pro cara dele assim, velho. E eu todo educado, né? Peguei atividade ainda com o cara, ainda sendo amigo. Olhei pro copo. Ficou, cara, puta puta. Me perguntando se eu comia estrogonofe de filé mignon, velho. Tá, esse cara tá de sacanagem, né? Esse cara tá de sacanagem, né? Não, porque eu peço outra coisa. Tem um rosbife, alguma coisa. Não, não, não foi nesse intuito. Não foi. Sim, sim, sim. Foi no intuito. Foi no intuito de te ratar ovo, pô. Caralho, é verdade a história. Eu achei que ele tava trolando. E é verdade mesmo. E eu falo, mano, se tu me der bosta aqui, eu como, irmão. Tá porreto, velho. Caralho. É verdade, mas ele tá distorcendo. Não, não tô. O intuito foi, tipo assim, Bel, você não come um estrogonofezinho de carne de filé mignon? Tipo assim, porra, vamos amassar, tá ligado? Foi no intuito de raio e pau e rango, pô. E eu pensando, irmão, caralho, é óbvio, pô. Minha única proteína nos últimos três meses era ovo e frango, pô. E o frango era premium ainda. Porra, ele tá de sacanagem, moleque? Mano, esse foi o bizu, velho. Pra poeta, velho. Caralho, muito bom, muito bom. Cara, eu tô lembrando vocês aqui, tem no mínimo uns 15 minutos, viado. Perdão, eu só peguei uma injeção e já dei ready. É isso, eu tô pronto há muito tempo. A sniper é essa, tá? A sniper deu uma bala. Eu tô pronto há muito tempo. E eu tô pronto também. Eu não tô não, eu não tô não, eu não tô não. Nossa. Eu tô pronto, eu tava aqui batendo papo aqui, cursando, mas já tô lá no lobby. É que eu quero mijar, tá? Eu ia falar isso pra vocês agora. Fiquei triste de ser morrido agora? Fiquei, mas eu tô pronto pra outra. A gente tem 90k, mano, 90k em bala, beleza? Vamos lá. É isso. Pô, esse kit gigante aqui, ele não cabe. Se eu apertar, se eu deixar ele na mochila, o de 960, se eu deixar ele na mochila, ele funciona? Não, peraí, peraí, não, calma aí, calma aí. Com todo o respeito do universo. Vira os bonecos de costa aí, todo mundo. Vira os bonecos de costa aí. Porra, vocês estão com mochilinha de faculdade? Que porra é essa que vocês estão levando nas costas? Não, a minha mochila é de 20 mil, ela só parece pequena. É igual o meu pau. Brinks, já volta aí, eu vou dar o mijão. A minha é igual a do Burgão, é barata, mas ela é gigante. O que importa, Pava? Pavi, o que importa é não o tamanho não, é como faz, irmão. Entendi. Curei, curei, curei. Só falta o Belk. Tá, calmou. O pai matou o Lindemarck, tá? Respeita. Respeita que o pai matou o Lindemarck, tá? Cadê os itens de cura, velho? Não tô vendo. Tá tudo bagunçado, parece no lixão. Eu tô com um pirocão nas costas mesmo, eu tô com um pirocão nas costas mesmo. Toma aí. Parece no lixão isso aqui, velho. Nossa, meu inventário também tá ali. Tá levando tudo? Tá levando tudo aí, mano? Pô, tô. Não, 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 não. Paykiller, o paiinho que esqueceu ali. Tô, ó. Estranse, Endurance, Bandagem, Opium, Mad Kit e Air Drink. Você não tem... Você não tem... Pílula, Pava. Pílula? Essa aqui? Ele matou na passada. É, mano. Tem que levar... Botei ele pra mamar de uso, botei ele pra mamar de uso e... Sim, Pava. Oi, tô pronto. Bora. Sim, Pava. Tô pronto, hein? A gente foi jogar o DayZ. Hum? Joguinho lá. Sei, eu vou assistir um pouquinho com vocês. Vai, a história do Paranga. Nesse meu server tá um fire, hein? História... História do Paranga? Vamos jogar o DayZ e tal. Tu tá indo... Vai direto. Tu tá... Isso. Tu tá... Mal aí e tal. Entra na autolife. Pô, vamos jogar com a gente, viado. Vamos... Não importa se o jogo é bom ou ruim. O importante é estar junto com a galera e tal. Sinto sua falta, velho. Que ele joga com você, ele... Opa, hein. Esses dias tá difícil pra mim. Porque eu tô aqui fazendo live e tal. E aí eu criei um amb... Eu tô com ambição no momento. E... Não vai dar pra tá colando, não. Aí eu, escutando o áudio, pensando... Pô, ambição. O cara deve tá... Pô, sei lá. Tá querendo montar um empreendimento, empreender. Aham. Soveteria no shopping. Lato. Sei lá, alguma coisa. Fazer um investimento na bolsa. Ah, investimento na bolsa. Sim. Minha ambição no momento é pegar... Radiante no Valorant. Ah, não. Ele falou... Ele falou sério? Falou sério com a voz lá. Falou, tem o áudio aqui, ó. Favori, tem o áudio. É... Favori, tem o áudio. Ó, toca o áudio. Toca o áudio aí, pai. Eu queria... Toca o áudio aí. Toca o áudio aí. Tá, beleza. Brincadeira, velho. Que doideira, mano. No momento é que eu ia pegar as coisas no Valorant. Falei, vai tá lá no teu cu, paraca. É se foder, velho. Detalhe. Tá acabando com o Valorant. Mano, ele sabe, Pava. Onde ele tá se metendo, Pava? Detalhe. Não, ele já se meteu. Esse que você não tá ligado. Ele já tá nessa aí, ó. Pior que foi. Eu que arrastei ele pro Valorant, porque na época eu tava jogando. Teve um dia, teve um dia que eu chamei ele pra jogar comigo, ele perguntou se eu tava com delay, pô. Tá com delay? Ah, não. É porque eu tô querendo pegar pra diante. Ele tá jogando até com delay? É. Nossa, é grave. Sério mesmo, velho. É grave. Aí, respawn, respawn. Respawn é... Bora com a esquina. Ó, pegamos um respawn. Fedoneto. Crash Canyon, me segue aqui. Me segue aqui, é. Crash Canyon, pega aquele morro ali e pega os caras passando. Igual aconteceu com a gente agora. Vou ter que tirar a viseira, mas não, não. É o Skab Sniper, Skab Sniper, não é? Não, eu sei, mas aqui em cima, o cara veio da esquerda. É onde tu morreu, Bogão. Lembra? Aqui no helicóptero? Lembro. Então, não é melhor a gente dar a volta pela esquerda, mano, para a gente não ser pego de novo por cima. Então, bora. Pode ser. É, pela esquerda é melhor. É aquele som, tá? Passei na frente do papo por causa de morrer. O que é isso? Foi mesmo. Foi mesmo. O que vocês estão atirando aí, mano? Chamando atenção. Aqui no Skab. Mano, não tira não. Não, mano. Tá, desculpa, desculpa, desculpa. É onde que pode ter? Aqui nessa reta aqui. E tem mesmo. Mano, pode ter em cima? Pode, pode. É... Pode ter em cima. Pode. Os caras já estão em cima, Spy. Sim, eu escutei. Aham. Vem, vem, vem. Eu coloco. Mano, você mete na floresta. Mete na floresta. Faz igual o Bel. O Bel já se escondeu aqui. Ele já largou nós tudo e já tá no meio do mato, filho. Não, para, para, para. Pô, que isso. Toma no cu, velho. É que vocês estão andando... Rapaziada, eu não quero caldo de Lindemarck, viado. Por favor, parem com isso. Obrigado. É sério? Eu que nem fez isso? Toma de Deus, pô. É, não fica falando onde os caras estão, não, mano. Tem que começar a dar caldo de Lindemarck e vai rolar timeout, tá? Eu tô nem lendo o chat, não consegui nem ler agora. Não, eu... Fui, fui esquerda, hein. Como sempre, eu vindo na frente. Espera, espera, espera. Você tá separado. Nossa. Opa. Na minha frente, na esquerda. Bora a coluna, bora a coluna. Faça a coluna. Lado a lado, separado, tá ligado? Mano, vagabundo matando o Skev. Aqui ou no... Aqui nesse lugar aqui, ó. No 240. Opa, tô ouvindo o passe na minha direita. No 290, 300. Ah, Skev, velho. Putz, agora a gente foi explotado, velho. Não tem problema, a gente tira, ó. Tô coluna, tô coluna, tá? Tô coluna. Cara, eu tô do sniper. Então. Eu tô mirando ali, tô com o de Miralonga, eu tô mirando ali na construção de... De coisa ali, de tijolinho. Bogão, tá me vendo, Bogão? Tô indo, culpável? Oi? Tô aqui, com o Belk. Tô vendo, tô vendo. Dá pra fazer assim, deixar os caras, mano. Exatamente com você, Belk. Calma aí, só um segundo. Tô meio... Birico. Paiinho, vem comigo, paiinho. Vamos cruzar essa rua aqui, pra ir à esquerda. Eu tô de sniper. Bora, bora. Então faz o seguinte, vamos reto ali, pegar aquele morro ali na frente. É, isso que eu quero, que eu quero pegar um morrinho. Eu tenho aqui, Pava, que eu tenho isso apidão. Faz o que? Esse morro aqui da direita ou esse da frente? Não, morro da esquerda. Morro da esquerda, da frente, aqui, ó. Onde eu tô indo. A gente tá muito separado, hein, galerinha. É que a gente tá sanduichando os caras daí, velho. O cara daqui de baixo, era isso? Onde eu tenho? Pegou, Pava? Pegou o quê? Tô vendo, eu não vi nada aqui na mansão, paiinho. O cara... Não sei onde os caras podem estar, pô. Opa. Opa, tiro. É o mesmo tiro que a gente ouviu da outra vez, hein. Você é o que eu acho que eles estão? Acho que eles já foram mansão. Acho que eles já foram mansão, velho. É, lá dentro. Se vocês passarem ali e não viram ninguém, os caras estão mansão já, velho. O jogo tá maneiro, maneiríssimo. Difícil demais de enxergar as paradas, velho. A gente vai entrar, né? A gente vai entrar mais mansão no Fatio Passou? É isso? Eu acho que, mano, entrar mansão, acho que... É suicídio, viado. É suicídio. Eu acho que a gente já perdeu mansão, mano. Eu acho que a gente tem que focar lá na fabriquinha. Vamos lá na small factory. Ó, tem um... Tem um skev, nem mata, nem mata, nem mata, nem mata. Tem um skev ali que, tipo, não foi agrado, né? Bora ficar em volta de mansão. Coisa de pune, tá ligado? Então, meu ponto é, tipo... Tem um skev lá do lado da mansão, não agrado. Então não foi, os caras não foram lá, pô. Pode sim, pode tá sim. Não, pode porque ele nasce depois, ele pode nascer depois. Beat head, beat head também. Pode estar dando beat head. Só que a gente tem, a gente tem que tomar uma decisão... Rápido, mano. Porque esse ponto que nós estamos aqui não é muito interessante, não. Cara, eu saí andando pra procurar um spot pra ficar duro, tá? Mas eu tô com vocês, meu assessor. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos mansão, entrar pela esquerda, matar esse skev aqui, a gente entra pela esquerda e o painho pega, tipo, ele vai full esquerda com a sniper dele e a gente trabalha ali dentro. Quer que eu mate esse skev aqui logo, então? Pode ser, pode ser. Eu tô dispensado, mas vou matar também. Correu, skev na full esquerda. Skev na... Matei, matei. Foi a minha direita. Ué, pra ver. Muito close. Foi o vulgar, eu acho. Foi eu, foi eu, foi eu. Não, esse tiro, esse tiro é outro time. É onde eu marquei. Tá. Ó, tamo aqui naquela vilinha fedorenta. Eu tô vindo com o painho aqui, velho. Ó, skevinho aí, o painho. É, não, tem skev aqui, mano. Mano, eu acho que... Ô, na moral, eu acho que não tem ninguém... Silenciado. Eu acho que não tem ninguém em vila ainda, mano. Dá pra gente ir, eu acho, hein. O falo é que o painho tá aqui em cima. Calma aí, velho. Cara... Vai em dois aí, pô. E, e... Ei, painho aqui. Não, não, não. Cola lá, cola lá, Belk. Se for, vai. Me deixa só. Eu tô de sniper. Eu dou cover pra vocês. Ó. Matei mais um skev ali. Mano, não entraram na vila. Não entraram, eu acho, velho. Não deixa só, Belk. Tem muito skev aqui, velho. Ó, beleza. Vou, vou, vou. Mostra a vila aqui de baixo também não tem. Gente. Tem um cara aqui na vilinha, só que eu não sei se é skev aqui embaixo da vila, tá? Vou marcar. É um skev, é um skev de sniper. É um skev. De mozinho ali, tá? Eu já tô do lado da vila, tá? Já entrei. Tira com um bug. Preciso mover, tá? Preciso mover. Tô. Tira pra ir. O bagulho é o seguinte, guys. Hum. É Zeca a vila aí que eu seguro a... Mano, tá meio vazio demais. É então, tá, tá. Tá esquisito. Tá meio vazio demais de skev, tá ligado? Eu matei dois skev. Eu matei dois skev. Tem um skev morto aqui, foi teu ou esse, Borval? Foi. Minha frente? Não, pera, pera. Aqui na frente é onde? Nossa, tem dois skev mortos aqui dentro. Então não foi eu não, foi eu não. Então tem gente aí. Tem gente, certeza. Tem gente dura aí dentro. Certeza. Hoje a gente demorou tanto que os caras não podem ter saído, né? Mas acho difícil. Tá aberto, porta aqui em cima. Aberto, porta aqui em cima. Eu abri a porta e fechei, tá? Tem gente aqui. Barulho de... Mano. Vou colar em vocês, vou colar em vocês. É aqui, é nessa casa aqui, é nessa casa aqui. Tá, tá, tá. Eu vou metar uma coisa aqui, cara. É, ó, ó. É. Só um segundo, peraí. Que susto, mano. Puta que pariu. Desculpa, Belk. Tá tranquilo, pai. Mano, é certeza que o cara... Se querer, se querer. Tá, o cara deve estar nesse ângulo aqui, ó. Tá. Tá, eu vou abrir a porta então na escada, tá? Já volto. Vou pra escada. Vou abrir a porta. Vou aqui do outro lado. Abri. Dei prefire. Veja o player, veja o player, veja o player. Aonde? Bem na minha marca. Ah, tá. Subi, subi. Subi. Subi, subi, subi. Subi, subi também. Fechei a porta, a minha porta. Vê se isso aqui tá aberto. Não, tá trancado ainda. Trancado. Mano, que quesito, velho. Peraí, na marca do painho? Mano, esses caras já lutearam tudo e já vazaram, Felipe. Tá tudo aberto. A gente demorou muito pra chegar, os caras já vazaram e o painho já deve estar vendo eles a saída. Achei. 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 Tô olhando aqui. Cara. É lá, é small storage lá no norte do mapa. Ah. Ah, tá. Small factory lá em cima. É, small factory. Fala, mano. O bagulho é lutear algumas pessoas depois de vir de lute, tá ligado? Esse que é o... É a true, velho. Pô, essa mansão é muito tensa aí, velho. É muito gostosinho esse mapa, velho. Matei um Skav aqui na vilinha. Mano, tenta não matar Skav, tá? Fiz pra lá, bugão. Tô pato, mano. Não vejo. É de Skav na vila. Acho que é de Skav. É de Skav, é de Skav. Não tinha visto esses Skav, mano. Mãe foda. Ah, eu não sei como meus tiros não mataram, não. Ou pegou e ele tomou o HS. Bora limpar esse cara que tá dando cover, tá? Depois... Mano, fecha a fábrica. Vai ter fecha a fábrica. Vambora, mano. Pois pra você chegar. Tô luteando as casinhas aqui dentro. Vambora, guys. Coloca o painho. Fecha a fábrica rápido. Eu tô aqui, pô. Esse tiro aí é de 3-3-2. Tem que cuidar, mano. Pô, eu sou eu tentando rotacionar, velho. Não, mas teve outro tiro na esquerda. Mano, esse tiro aqui em cima, pô. Olha só. É, é, é. Sou eu rotacionando esses tiros aí, rapaziada. Sou eu. Mas teve outro tiro que não foi o seu, mas pra esquerda nossa aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos pro direito aqui. pegar o... Vamos, vamos juntar com a danquinha. Esse aí, esse aí. Vamos. Onde tem gente é fábrica e no meu ponto. Fábrica e no meu ponto. Calma, fecha a fábrica. Naquela florestinha da fábrica e no meu ponto. No meu ponto eu tava dando correio pra eles. Pra cá, pra cá, logo. Mas o cara tava de capa 6, velho. Mas ele era gigantrolho. Cadê lá aqui em cima? Opa. Que isso? Ah, é. Bote, bote, bote. Já ouviram a gente chegar. Filha da pôr. Que isso? Ae. Matei, 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 matei. É bot, é bot. É, dentro da fábrica. Tô usando o tiro dentro da fábrica. É dentro da fábrica, sim? Dentro da fábrica. Tempo certo. Pô. Vamos lutear aqui, rapaziada. Não tá luteado aqui, não, mano. Mano, não tem nada de bom aqui, velho. O que tem, mano? Pra lutear, eu quero pegar logo o... Tá, e me matar a escada aqui. Tô marcando o portão 3 da fábrica. Tá. Tô colando. Bora, Burgos. Bora, 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 bora. Depois do tema. Só isso aqui. Eu tô marcando essa saída aqui. Tô marcando a saída da minha mapa. Como que marca? Como marca? É no mapa? Tô no meio da uma alta. Como é que pega esse high ground aqui? O high ground do high ground aqui em cima? Ah, eu acho que é vindo aqui pela esquerda. Eu já tava aí, velho. Eu dei tiro aí. Onde você tá querendo ir, eu já dei tiro aí. Ele sabe que tem gente lá. Foi daí que eu dei os primeiros tiros. Ele viu e correu. Demorou pro amigo me vingar? Acho que ia morrer. O negócio é se os caras estão na fábrica ainda. Vamos fechar as duas saídas. Tem duas saídas. Não, ó. Eles nasceram pela esquerda. A extração é pra cá, velho. Tá ligado? Ah, então eles vão ter que passar aqui por nós, então. É, exatamente, pô. Só se eles terem o balão... O balão lá por trás e for pela praia. E eu acho que não vai fazer isso, não. Pelo time. Dá pra me ver aí muito bem ou não? Pô, mas eles... Na verdade, eles podem ter nascido... Eles podem ter nascido na frente, tá? Peraí, peraí. Galera, tem em cima de mim. Em cima de mim. 100%. Vou atrás. Vou aqui em cima de mim. Tô mirando, tô vendo. É um skev, é um skev. Matei. Tá. É, aí fideu. Eu não sabia... Eu não sabia o que que era pra mim, foi mal. Ah, mas tudo bem, é isso. Eu sei que eles não tinham ouvido o tiro e é isso. Eu tô de nap, meu nap não é silenciado. Alguém tem que marcar o portão do Belk lá, ó. Então, eu tô aqui... É, é o Fava. Você. Qual o portão que você joga lá? Não corre, não corre, não corre. Não uso shift agora. Não uso shift mais. Por quê? Eu quero saber se tem saída do lado das costas. Ou só tem esses dois portão. É o portão vermelho, o verde? Só? Só. Só. Eu tô vendo o mapa aqui. Ó, atrás desse trailer, é onde pode aparecer, Pava. Esse trailer aqui, tem um trailerzinho aqui. Você pode passar por trás, Burgão. Pode passar por trás aí na maciota e marcar essa floresta aí. Ó, eu tô vendo o portão verde daqui. Portão verde, eu tenho visão total. Pode focar com o meu. É dele verde, é. A rua é nossa aqui, ó. Essa rua aqui, ó, Pava. Essa rua aqui, vai vir aqui, ó. Vai no, vai no, quer pro desloque aí, Burgão? Container, velho. É. O container aí. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Olha pra mim, painho, olha pra mim. É player? Eu escutei, eu escutei. Mas não sei se é player. Olhando pra você, mas eu tenho visão total, não. Eu acho que o cara tá aqui no muro. Ô, filho de uma puta! Ai, mano, os caras ficam mandando donation idiota aqui no meio da troca. Desgraça. Eu tô ouvindo, o cara tá... Muro com muro comigo aqui, painho. E eu não sei se tem como ele pular esse muro. Tá vendo que aqui eu consigo escalar? Eu consigo escalar. Sim. Mas eu não sei se dá pra escalar. O pessoal disse que tem saída pelos fundos. Eu não sei onde é essa saída, viado. Deve ser essa aqui, mano. Pava, para de correr, caralho. Tá bom, para aí, para aí. Cara, a saída dos fundos é aquela que o Burgão morreu da outra, pô. Não é? É, tudo bem, mas se sair por lá... Uhum. Eu vou ter que conseguir ver por aqui, que eu consigo ver o caminho lá, mas não é 100%. Vamos apostar também, pita-lhe. A cobrita não dá, não. Cara, o cara levou quatro balas da minha sniper e não morreu. É simples assim, tá? Essa sniper... Não, eu vou mirar na perna. Galera, você diz que a sniper deu um tiro? Ah, essa aqui é a sniper deu um tiro. Ele levou três ou quatro. Parou, parou, parou. Parou, 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 parou. Você viu ou ouviu? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ok, ok, ok. Eu acho que eles vão... Eu acho que ele vai sair aqui por trás. Mas ele te ouviu, você acha? Não sei. Eu estava no caps lock aqui. Bom, um de vocês dois, Belk e Upava, vem para mim, porque está indicando que eles vão sair por aqui. Por quê? Está indicando que eles vão sair por aqui. Ou você ou o Papa vem, ou o Belk ou... Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou, eu vou, eu vou. Estou deitado em uma posiçãozinha. E vou andar só na perna, velho, que é o que se foda. Está estranho isso aqui, viu? Será que está saída por baixo? Uma extração tipo D2? Eu não sei. Pega essa moita aí, Pava. Pega essa moita aí e marca o portão. Qual moita? Ok. Você vai achar. Quando você subir, você vai achar uma moita aí e você marca. Você quer que eu marque o portão verde, é isso? É. Tá. Será que é escreve, mano? Eu vou dar risada se eu não te investo em ninguém aí. Tem gente aqui 100%... Não, mas ele viu, pô. O paiinho viu. Deu a call já. Aqui é ter paciência para ele sair, né? Ai. Aqui eu só troco a minha bag pela dele e vou embora. Porque a bag dele é maior que meus testes todinho. Mano, o escreve não fica dando esse espaço. Um passo e para. Um passo e para, velho. Para, mas não tem que sair, viado. É. Essa saída é dos fundos. Alguém sabe? Eu acho que é esse buraco que eu estou mirando, velho. Guys, guys. É isso. Vamos embora. Agora é apostar, velho. Aí, ó. Aí, ó. Vai vir, é paciência, pai. Eu vou lutar gostoso. Eu não acho que a gente vai matar esses gigasordens não, viu? Não? Eu não sei. Eu não acho que não, viado. A perna, faz o que com a perna dele? Eu vou destruir, pai. São muitos gigasordens, velho. Sai, 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 sai. Portal 3, portal 3, portal 3. Calma, não assista. Sim, sim, sim. Ele está lento, ele está pesado, ele não consegue correr. Eu não vi, eu não vi. Saiu 1, portal 3. Não é o mesmo que eu vi. Atira para lá. Atira para lá. Matei. Boa. Tá giga. Tá giga. Pesado. Ele não consegue correr. O amigo também não consegue. Não é o mesmo que eu vi, tá? Não é o mesmo que eu vi. Ele vai esconder a luz para ninguém pegar. Nem ele, nem ninguém. Ele já pensou isso já. Vamos? Querem fazer um avanço nele? Tem 13 minutos, eu estou tranquilo. Eu também estou. Eu também estou suave, velho. Melk, você atirou nesse corpo? Atirei. Nós três atiremos ao mesmo tempo. Temos que saber de quem é essa porra. Vai pegar, vai pegar. Ah, não seja tão gentil. Eu e o Papa Deverimos, então. Não, gueta. Vou dar uma olhadinha. Pode ir. Vou dar só uma olhadinha. Pode ir, pode ir. A gente briga muito para o loot. Toda hora briga para o loot. Você não está tranquilo, cara. Pelo amor de Deus. Aí morre para o loot. Caraca, vai pegar essa porra. Eu não estou conseguindo ouvir, mano. Porque o cara fica mandando o... Ah, aqui o cara tiltou, certeza, tá? Tá, sim. Certeza. Tiltou, tiltou. Cara, se foda ele, a família dele. Peraí, peraí. Opa. Não, a gente escreve na floresta da esquerda. O botão da frente é seu, né, Belk? É. Você vai passar pela rua, sim. Só se der o balão por trás da direita. É o único gap da direita. Único. Só que tu viu? A extração dele é para cá, Boga. O que eu te falei, viu? A extração dele é para cá. Sai, sai, sai. Ah, não escreve. Os kev saindo, os kev saindo, os kev saindo. Ai, ele fodeu. Ai, é foda. Eu tenho visão disso aí, Boga. A extração dele é para cá, não é para lá. Se ele for para lá, ele está fudido, mano. Foi o pain que matou esse cara, com certeza. Vem aí quem foi e já era. 10 minutos, eu vou agir, tá? Tá. Eu não tenho esmogo. Alguém tem esmogo da gente? Não. Tá. Esse cara já saiu com certeza, galera. Não. Ele não está duro aí, nem fudendo. Está duro, está duro aqui. Está, está duro. Pava, pava, está duro. Só duro ver ele entrar. Acabou a minha mira, viu, burrão? Não consigo virar um pouquinho a sua direita, não, tá? Eu tenho visão, mas sem mira, ok? Beleza. Você tem certeza que tem mais um? Absoluta. Mas não é pouca certeza, não. Mas é uma certeza muito absoluta. Eu atirei no cara que ele estava de capa branco fechado. Ele estava de capa branco fechado. Ele não morreu. Ah, é o capa 6. É o capa 6 lá. Exatamente. Capa 6, capa branco fechado. Espera, 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 espera. Parado, parado. Eu estou mirando a sua direita, burrão. Pava, está mirando o portão? Por... Confiei em vocês aí, tá, mano? Confiei em vocês. Eu acho que é Skab, eu acho que é Skab. Ele está correndo igual o doido, igual Skab corre. Se você quer saber como que vai pegar essa coisa aí, vai um no corpo, tá ligado? Vê lá a tag, luteia, e o restante mira, velho. Esse cara só vai... É o Skab, é o Skab, é o Skab, é o Skab. Esse cara só vai se mexer quando alguém correr, mano. Quando alguém começar a correr. Eu sou a cobaia, eu sou a cobaia. Eu vou lá, estou com o meu luto, o meu luto é o pior daqui. Então vai, pai. Eu vou pegar esse ângulo desse caminhão aqui pra mirar o portão pra proteger o paiinho. Pode vir, pai. Que é o seguinte, tá? Não tem smoke, mas tem isso aqui, ó. Toma. Não, mas como é que tu vai lutear agora? O corpo tá aqui, ó. Ah, o corpo tá aí? O God, o God. A frente é minha aqui, ó. Quem matou o bairro? Foi ele mesmo. Tá aí, ninguém tá olhando o portão vermelho, não? Eu tô olhando a rua da esquerda, o principal. Pega a falpa, a dele. Onde é? Onde é? Vai sobrar alguma coisa aí ou não? Os capacetinhos aqui, pode pegar? Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Mas tá todo mundo marcando, cara. Eu tô, eu tô. Marcando, pô. Vai ter coma, ué. Porque... A rua, ele não sai coma, é impossível você pela rua. Saiu por trás, saiu por trás, por trás. Onde eu tava? Rasguei, rasguei. Sabia, viu? É isso aí. Mano, eu vou girar e vou marcar a outra saída dele aqui, tá? Tá. Tô com o Bogal. Vou ajudar, rapaziada. Tô pesada demais. Acho que é ele, Bogal. Ou não? Mano, eu acho que ele saiu lá por trás ou ele não entrou de volta. Um dos dois. Ou ele tá atrás dessa caracha. Aqui, na porta principal, vermelha. Ó. Tá na porta principal, vermelha, galera. Vocês amassariam e se pegam ele de lado. Tá. Muito miado, muito miado. Mas ele não morre. Ai, eu morri. Meu Deus. Você morreu como? Não, eu tô nocado. Eu tô apenas nocado. Ele tá na porta, vermelha. São dois, são dois. Ah, que eu morri. Ele me derrubou. Mas tem dois. Eles são em dois, mano. Tem um na porta vermelha e um ali no canto. Eu tô apenas nocado. Ah, não. Mano, o cara tá muito pesado, velho. Eu tô só nocado também. Os dois tá no cantinho embaixo da torre verde. Os dois embaixo da torre verde. Eu tô saindo. Ele deu a cara, mano. Olha a fome. A gente achou que era um sol, mano. A gente achou que era um sol, velho. Eu não sabia que era isso. Muito azar de timing, tá ligado? Porra. Calma, Belco. Ele tá até avançando, Belco. Tá. Tomei muito, mas não morri. Tem um marcando aqui. Tá. São dois mesmo. O cara tá de MP5, mano. E capacete 6. Caralho. Os dois vieram em mim, Belco. Tá. Comigo. Os dois foram pra você agora. Sim. Peguei. O Tony tá bem. Graças a Deus, mano. Crescendo. Gigantesco. Putz, foi colocar na tela do pai, hein? Peguei um. Tá. O outro tá saindo do portão à esquerda. Saindo do portão à esquerda. Atrás da guareta. Tá me marcando você. Tá me marcando, viado. Cravado no portão. Não entra. São três. Tem mais dois. Tem mais dois. Você disse que tinha matado. Não. Não. São três. Eram três. Você não tá entendendo, viado? Tá entendendo? Eu matei um. Tinha esse e o atrás de mim. E correr atrás desse cara. Do que a gente pode tirar de lição, rapaziada? Mano, bem na hora que a gente foi lutear, mano. É muito timing, muito azar. Não, não, não. Não foi, não. Não foi, não. Foi na hora que a gente entrou no bagulho. Não foi, cara. Não foi. A gente entrou no fundo do cara? Claro que foi na hora que a gente foi lutear. Por quê? Porque o cara tá dando cover pro loot do amigo. E o que acontece? Eu soltei a smoke de gás ali, de fumaça. E perdiu a visão dos caras no corpo. Eles estavam cravados no corpo. Todo mundo cravado no corpo. Quando eu fiz isso e fui pro corpo, o cara do fundo avançou. Que era onde o Burgão devia estar marcando. Então, é. O Burgão viu o cara, atirou. Perfeito, ele tava marcando, pegou. Mas tava os três no corpo do cara. Isso tá errado já. É. Tavam os três no corpo do cara. Isso já tá errado. Não, e depois a gente assumiu que era um cara só. No que o Burgão magoou o cara, aí... Ah, vou pegar. Vamos pegar. Pega, pega, pega. Agora virou pega, pega. Virou cachorrada. Virou cachorrada. Emocionou. Todo mundo emocionou. É só voltar e cravar, viado. É só voltar e cravar. Tem mais. Sabe o que tem mais? A vantagem do Close Combat é dos caras. Porque os caras vão estar esperando a gente avançar e o áudio é clear nesse jogo. É muito clear nesse jogo. Mano, pra que o Pava falou... O Pava falou... Ah, tô no portão vermelho, no portão vermelho. Aí você vai pegar de lado. A hora que eu avancei por dentro da fábrica, e vi o cara de lado mesmo. Aí desci o spray no cara. O cara saiu pulando pra lá e pra cá, pá. E o cara não morreu. Aí nisso eu fui... E ele se escondeu no canto. Aí nisso eu fui recarregar e ruxar. Porque ele tava escondido no canto que daí a gente ia fechar o cara. Só que daí tinha outro cara no portão vermelho. Era dois. Aí o cara me pegou com as caras na mão ali, recarregando. E o cara me enregaçou, velho. Ele também me matou. Aí ficou os dois embaixo da torre verde, tá ligado? Olha a diferença de team play. Olha a diferença de team play. O cara matou o Pava. E tinha um marcando o Belk. Eu fui marcar esse que tava marcando o Belk. Ó, mas vamos combinar. Eu botei a mira... A gente já melhorou, porque a gente conseguiu jogar 20 minutos sério. A gente conseguiu jogar 20 minutos sério. Melhorou, melhorou. E aí é o seguinte. No que eu vi esse do Belk, olha como os caras jogaram bem. No que eu vi esse do Belk, eu abri um pouquinho, porque eu tinha visão dele e ele foi ruxar o Belk. Ele avançou na direção do Belk, eu avancei pra tentar abrir mais. Ele avançou de novo, eu avancei pra tentar abrir mais. No que eu abri demais, o cara que matou o Pava tava me marcando. Já começou a me atirar, eu tive que correr. Eu corri, saí vivo. E ele não me ruxou. Ele me magoou e ele não me ruxou. O que aconteceu? O cara que tava marcando o Belk, abandonou o Belk e veio correndo pra fazer o 2x1 comigo. Sim. Quem vai pegar... Desculpa, mano. Parece que... Caralho. Mano, só jogar e depois dividir é melhor do que... Quem pegar primeiro é meu. Cara, isso é doideira, pô. Parece que tá passando fome, pô. Que isso, pô. É brincadeira, pô. É o Lute. Não tem como, meu parceiro. Não tem como, é muito forte. Caralho, irmão. O que é isso, velho? Você faz amor com o Lute. Papo reto, mano. Papo reto, cara. Caralho. Ai, velho. Foda. Moleque, não tem aquela parada tipo... Quer dizer, eu posso tá errado, tá? Eu posso tá errado. E me concede, vocês jogaram já MMORPG já? O Borgão e Painho já jogaram, né? É óbvio. MMORPG já, já. É, é. Então, como é que funciona a PTzinha? Pô, vamos farmar, divide e lute. Aqui não, irmão. Quem tocar é meu, pai. Viu, é meu. Não, quem matou, pega. Quem matou, tem direito de pegar, pô. Cara, que doideira. Ai, se sobrar alguma coisa, o resto divide. Por isso que eu fui lá e peguei um capacetinho, entendeu? É, mas o seu capacetinho custou nossas vidas. Cara, você tá marcadinho lá. É verdade. Será que no longo prazo compensa o capacetinho? Os 40k? Não, eu tô ligado, eu tô ligado. Mano, mas vocês têm que entender o seguinte. A cachorrada. Tava sem paciência já, mano. Pô, eu fiquei 10 minutos parado ali. E eu perdi totalmente de concentração, porque os filhos da puta começaram a mandar donation aqui, de cachorro, uau, 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 uau. Eu não consegui ouvir mais nada, entendeu? Aí eu não tava sem, eu tava totalmente sem áudio. Mas o pior inimigo desse jogo é você mesmo, não adianta. Esse jogo aqui, velho, tu tem que ficar parado muito tempo. Tu fica maluco, velho. Tu fica doido. Guys, eu vou fazer uma rãzinha aqui. Mano, low budget, velho. Não tem como. Eu não vou me falir, não, velho. Pra por reto. Eu vou jogar mais, mais... Eu vou, mano, vou falir daqui a pouco, se eu continuar nesse ritmo aqui, velho. Por reto. Não, então o quê? Nós não vamos jogar no modo pago, então? Não, eu vou... Eu... Não. Pode ir, pode vocês aí. Pode ir, pode ir. Ah, não, você vai sair da PT? Eu vou, vou, vou. Para, Belki. Belki, pelo amor de Deus, pô. Que isso, mano. Nós estamos jogando no beta, velho. Que isso, velho. Pelo amor de Deus. Quer que eu dropa um loot pra você, ô pobre falido? Eu sou pobre, pô. Mendigo do caralho. Não mete essa não, Belki. Vai jogar com a gente sim, foda-se. Ah, bota 80 mil aí, seu pobre, fudido de merda. Caralho, é uma arma. Já dá os 80 mil. 80 não, 120, tá, pai? Caralho, pô. Cadê a minha arma? A gente, não tem. É uma só. O resto é tudo fudido. E outra, tá na sua vez de lootar o cofre da mansão. Você vai pegar um bagulho de 400k lá, pô. Na teoria. Mas, ué, se você morrer, se você pegar o bagulho de 400k e enfiar na bunda igual eu enfiei, acabou. Eu morri e ganhei 450k, filho. Entendeu? Isso que importa, pô. Cadê o clipe? Clipe de quê? O cara que atirou primeiro indo, como é? Cara, cadê a mira? Ah, não. Essa mira, um X4X. Eu vou de mira de novo, um X4X. Quero que você foda, velho. Mano, eu só sei que eu acho que a gente tem que ir com umas balas. Ou a gente vai de dum-dum. Não, eu tô indo com bala BP. Só bala BP, pô. Ou a gente vai de bala boa. Porque esses caras de... Mano, a gente só tá encontrando gringo pesado de capa 6 e colete 6, mano. O tanto de tiro que eu dei nesses caras aqui, velho. Cadê a porra da 1X? É isso aqui? Eu vou de mãozinha, velho. Qual é aquela mira lá, velho? Eu não sei, mano. Tá porra. Mas eu só tô indo... Eu só tô indo com a... Eu só tô indo com a... Eu só tô indo com a... Eu só tô indo com a nata, velho. Acho que eu vou... Vou com uma fauna, então. Sei lá. Fala uma arma aí, rapaziada. Pra ir de... Pra ir agora. É isso aqui. Soltando com a nata, velho. Eu não vou de... Eu não vou de... Foda de mozinha, que a mozinha roubá-la, tá? Mozinha. Só que a foda que a mozinha é... Tu tem que ficar igual um... Um coisa lá de trás, tá ligado, né? O cara aqui. É, PK? A porra que eu não tenho as balas, velho. As balas é muito caro. Ó, foi. Nossa senhora, velho. Foda-se. Nossa, o que vai doer o pente agora, tu é? M24 é um lixo? Nossa senhora. É o que tem, viado. M14 não tá liberado ainda não aqui, não. Vai de arco e flecha. Coé, cara? Para aí. Ai, mano. Pelo amor de Deus. O cara lastra muito, velho. O cara lastra muito. Agora eu vou fazer um bagulho mais low price aqui, velho. Mais custo-benefício? Mais custo-benefício. Eu tô indo de sniper de novo. Não, não. Não, não, não. Eu vou meter BP. Eu vou meter BP, mas eu vou com... Mas você vai com essas sniper fedorenta? Tem que ir com sniper que mata com um tiro só, pô. Eu fui de sniper que mata com um tiro só, meu amigo. Eu acertei quatro balas na filha da puta, ele não morreu, caralho. Não, então não mata com um tiro só. Como é que eu vou matar? Pô, exatamente. Porque o que você me vendeu é que matava com um tiro só. Por isso que eu fui com ela. Qual sniper? Era a SJ6? Era ela mesmo. Qual munição você tava? Tava amarela. Não. A munição era AP? Não. Ah, então tá explicado, meu parceiro. Vou de falo. São AP é mil reais cada tiro. Pois é. É mil reais. Você podia estar agora com uns 350 mil reais aí. Se tivesse de munição AP, você acertou quatro tiros no cara, você podia ter matado já na primeira. Rapaziada, aqui é o seguinte, aqui eu fui pra win, tá? Aqui eu comprei BS, mano. Um pente de BS. Esse pente de BS aqui é o pente, tá? Esse é o meu medo. Pente é o pente. Esse pente aqui, eu só vou botar ele quando, só botar esse pente aqui, quando meu amigo vai ficar aqui, esse pentezinho aqui, ó. Vai ficar aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo esse pente. Eu vi player, mano, eu vou tacar ele pra jogo. Ah, porque eu vou no normal mode, já tá comprando aí, né? O cara não ando tomando o cu, mano. Cara, mano, já acertei que esse squad aqui é o squad do conteúdo, pô. Esse aqui é o squad do conteúdo, vambora, não. Vai ficar melhor. Galera, quem pegou... Acho que eu vou de M4, é mais meu estilo, rapaziada. Quem pegou aqui aí, mano, é 24 horas pra ativar, tá, mano? E é noitinho, ativa no site, não é noitinho, velho. Tô pronto já. Eu nem sei se eu montei minha FAO direito, mas eu tô pronto. Botei os negócios aqui e é isso, velho. A minha FAO tá certa aqui, galera? Algum profissional aí, olha a minha tela aqui, ó. Algum profissional aí, cara. Aí, ó. O que mais que eu tenho que botar aqui? Tá muito baixo esse número de recoil, né? Outra coisa, mano, já que a gente vai jogar mais certo assim, ó, que a gente tá jogando, leva duas águas, tá? Ou leva uma água em um leitinho. Um gripezinho, né? É verdade. Como é que enfia um gripe aqui? Handguard? Esse aqui. Aí bota qual? Extended? Aí, ó. Aqui. Ah, ele faz live, mas não tava em live. É isso? Cara, pai, eu juro por Deus. Quando você falou, mano, dei dois tiros nele, eu falei, mano, acabou, ganhamos. Juro por Deus. Eu falei, pai, matou um, eu vou matar o outro, acabou. GG. Pronto. Ramp, Rx50 não tem, rapaziada. Não tem ainda não. LENG! Perdão. Aqui é tudo ou nada, meu amigo. Vamos pra falência, ou então... Vamos pras cabeças ou jogar normal mode. Com o Belk. O Belk ia sair do time mesmo, tá ligado? Caralho, vocês... Cara, tô de cara, tô de cara. É, te deu boa três, quatro vezes. Morre um, morra todo mundo. Eu não tô morgado, não. Eu morri, mas quero jogar. Eu não tô morgado, não. Eu não tô morgado, não. Eu vou jogar. Eu vou jogar. É o Belk. Você tem que farmar a madrugada toda pra fazer conteúdo de dia, porra. É isso. Ué, qual... Ué. Ah, tá. Tô com 90 mil só agora, galera. Fali. Acabou, acabou. Quanto gold cês tem aí? Eu tenho 168, mas eu tenho muita coisa pra vender aqui. Que eu guardei pra vender. Então ainda tem uns 300, acho, por aí. 300, 400. E você, o Belk? Não sei. Vou ver depois que eu terminar de montar essa arma aqui agora. E tu, pai? Tô com... 400 milzinho por aí. É ele mesmo que vai montar as armas pra gente. É isso. Muito caro. Não, pera. Bom, meu preço tá 80 mil e... 84 mil. Como assim? Eu tô com 180 mil aqui, mano. Como assim, velho? Só tira a arma. Só tira a arma pra ver quanto é que desce. 115. Esse colete. Eu tô com colete 5. Capacete 5. Eu não brinco com serviço não, mano. Cês tão viajando aí, pô. Vai jogar contra os caras gigantrolha. Tem que gigantrolha. Pô, mas fez a boa agora. Pô, a M4 tá 19 mil, mano. Não. Bom. Pô, tem como salvar um preset depois que eu terminei de montar? Tem. Acabei de descobrir. De roupa, não. Ou de arma. De arma. Tem. Ah, achei. Bom. Aqui é o seguinte, tá? Tartical Items. Destroyables. Smoke. Matei um. Vou smocar e vou dar peixinho. Um abraço. RPK vai ser mais barato só mira e punho, ó. Tá, mano. Vou, vou, vou. É que a M4 eu já tinha mira, velho. Onde tá essa RPK maldita? A RPK é metralhadora, né? Night Machine. É que as balas da RPK fedem demais também, né? Ó, enquanto eu não dar gol, eu vou ali esquentar um prato de comida. Pera aí. Bota um prato. Eu tô muito pronto, velho. Muito. Vocês me perdoem. Tá tudo bem. Voltei. Vamos com a Júlia aqui. Tá tudo bem. Ó, perco 10 de ergonomia, filho. Carregador verde. As armas que tem disponível no jogo aqui, ó. Vou botar no Gunsmith que precisa ver. Tá errado isso aqui, velho. Ele tá mandando comprar peça por peça da arma, porra. Tá errado isso aqui, rapaziada. Qual vendedor que vende RPK, rapaziada? Vocês sabem? Caralho, acabou os drops? Acho que não, mano. De F2000. Vamos de F2000. Acabou o jogo? Estou de F2000. Estava querendo testar F2000. Pronto. Resolvido. Pronto. 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 Pronto Acho que é o 2000 feio da pô Que bagulho lixo Não, mas é que essa mira tá boa, mano Essa mira tá boa Deixa eu comprar dois magazine aqui De 30 Voltei, e aí? Meu que, meu parceiro? Vocês vão dar como? Tô terminando de me arrumar Tá indo, porra É porque eu tentei arrumar uma arma Ficou muito caro aqui, mano A galera dando cal, só calmerda, velho Tem que fazer as coisas por mim mesmo Ó, vou falar um bagulho pra vocês, tá? O cara que eu matei Que eu dei peixinho lá Ele tava gigantrolho, viado Era gigantrolho de, não de guia, tá? Mas de equipamento, viado Ele tava gigantrolho de loot Que ele achou Ih, fechou, né? Fechou o bagulho, né? Agora que eu vi, né? O que você tá falando? O modo... O modo valei, né? É o... Ah, o modo de 80 mil? Fechou? Ah, agora é só o de 30 Ah, aí é foda Ah, mas eu vou assim mesmo de 30, tá? Já tô montado, eu vou assim mesmo Ah, fazer o que, né? Pobre O cara ficou gigantesco de loot Quem? Tem pisar... O cara que eu matei, pô, mano Hum Se você olhar o bag dele Era só coisa de 80 mil 70 mil Como assim, mano? Então Pois é, porque a gente tava nesse modo Quando a gente tá nesse modo de 80 mil O loot é cabuloso, mano Só que agora a gente vai pro modo de 30 O modo de 30 aí é 3 dias, pô Pra conseguir loot é uma coisa boa Tudo bem Tudo bem, bocão Tudo bem Não, a gente tá no de 80 ainda Não, não, não Não, acabou Acabou, acabou de fechar Tentar estartar, sim Tentar estartar, ele vai... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, rapaziada É que os caras nem pisaram na vila E tava com esse loot Tá ligado? Eles nem pisaram na vila Mas aí que tá, será? Não, não Foi eles que lutearam a vila Foram eles, pô Foi eles, pô Eles nasceram lá, lutearam E depois foram lá pra um outro lugar Que é o melhor Isso E os caras tem chave Os caras abriam todas as chaves, pô Por isso que os caras estavam gigantesco de trolho Foi eles, sim, pô Porque tava tudo vazio lá E a hora que a gente chegou pra marcar a vila Os caras já tinham luteado e saído, filho Pronto, só esperando o pulgão, velho Eu tô pronto Podemos ir embora De novo não, não Mete essa não Aí, ó Tá vendo? Eu tô aqui esperando Tô especialista em fazer Lazanha desconstruída, pulgão Lazanha desconstruída? Ah Fica boa, viu? 90k de espectadores Versus 15k de espectadores Do Tarkov Não, aí Mas aí você tá de sacanagem, né Meu parceiro? O Tarkov O jogo tá no Pleno hype aqui, pô O Tarkov já tá no Quinto mês de wipe Normal Pô, se pegar o wipe do ano passado Do Tarkov aí Tinha 300 mil pessoas Só na live do Landmark Pega mais penkiller Cara, eu nunca Usei mais de 4 penkillers Nesse game Eu já tô levando um penkiller Não tem por que levar mais Dá uma olhada na minha F2000 Com a mirinha God Pô, sabe o que eu esqueci de fazer, mano? Botar um laser na F2000 Bora Bora, 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 bora Tô ready, tô ready Tá, bora, bora, bora Mas eu tô de bala boa, mano Pelo menos Quero um game bom agora Positivo pra gente, tá ligado? Olha, vamos falar Vamos falar a verdade Não dá pra... Não, tô falando do chat aqui Porque a galera tá de novo brigando aqui Tarkov e coisa Rapaziada Fala pra vocês Muito bom que esse jogo dê certo E que tenha wipes constantes igual o Tarkov Pra gente jogar os dois O Tarkov, a gente... Pô, wipeou o Tarkov, tá ligado? A gente joga ali dois Os dois primeiros meses do Tarkov São os melhores meses, tá ligado? Aí depois Acabou o hype do Tarkov Pô, vamos pra esse aqui Entendeu? Ah, wipeou aqui Vamos jogar aqui A pior coisa que existe no mundo é fanboy, velho Ah, e tipo assim É bom ter dois jogos Competição só... A gente só sai ganhando, pô Tá ligado? Sim, pô, ganhando Tá ligado? O viewer, o jogador, o streamer Só sai ganhando, velho Sim Tá ligado? É o que tá faltando pro Dark é Dark Que é o jogo que é tipo assim O que o Tarkov Não, calma O que o Tarkov é pra vocês O Dark é Dark é pra mim, pô Eu gosto muito do Dark Tá entendendo? E eu quero que o bagulho funcione Tá ligado? Só que não tem um jogo Pra competir com o Dark é Dark Tá ligado? Pra tipo assim É, não Exatamente Porque ele só faz merda, pô Só faz merda Tá ligado? Não sei se vocês estão ligados O Dark é Dark Quando eu tava no... No início do Early Access Lá, numa dos beta Deu 150 mil pessoas jogando, pô É coisa pra caralho, tá ligado? Pra um jogo nichado Tá louco Sim, sim Não, mas eu ainda acho que o Dark Deck é muito ruim Não é, não é Só assistindo tu acha que é ruim Mesmo jeito Eu acho esse jogo aqui horroroso assistindo Eu acho lento Tá ligado? Todo travado Porra É a mesma coisa que você tá achando do Dark Eu acho desse jogo Do Tarkov, por exemplo Antes de eu ter jogado Mas é o seguinte É porque é o seguinte O Dark é Darker Mesma coisa, mano É um jogo Igual ou pior que o Tarkov Tem muita mecânica Zinha escondida no jogo Mas muita mecânica Zinha safada Que pra quem tá começando a aprender Não tem como, viado? É Exatamente É a mesma coisa Mesma coisa Por exemplo Tô aqui a meia hora esperando o Belk Tá ready Pois é Não, a culpa é do Burgão A culpa é do Burgão Isso não tem, não dá, não dá Quem tava esperando você até agora, ô Burgão Mano Mas eu tô aí Já faz um tempo aqui, velho Eu tenho o Red aqui, velho Não tá aí, tem minutos, cara O Belk já tinha dado gol também Ele deu gol Ele foi a primeira da gol, cara Ele só saiu aí Porque você tava demorando Mas de novo foi você Tá bom, então Desculpa Desculpa Desculpa, então Mas eu não tenho culpa Porque o jogo bugou, velho Aí, ele deu o Ready Vai, pai Ei Nossa, comi, hein A lasanha agora, hein Nossa senhora Nossa, que delícia que tava Se for nesse jogo aqui A ignorância é uma benção Porque eu chego Fico pronto em 10 segundos Mas eu também fico pronto rápido É O Pava tá com o loot de 200 mil, tá Ele morreu Todo mundo se mobiliza Pra pegar o loot dele, viado Ué? O Pava tá com o loot de 200 mil 200 mil? É Se ele morrer Por que tu fez isso? Era o que eu tinha Tinha lá um K5 lá no meu inventário Ah, tá Não, achei que você tinha gastado Todo o seu dinheiro Quanto dinheiro você tem? Eu contei uma arma E valeu Sobrou 100K 90, pra ser mais exato Essa mira na Na F2000? É Ué 20K só, mano A outra tá 50 20 não Acho que é menos até E ela é tão boa Quanto pelo que eu ouvi aqui Qual essa mira aí? O nome dela É a 7X É 2X7X É 2X7X, mano Achei a mó limpinha A mó clean Essa mira aqui Nice 2X7X, tá? Eu achava que era Que eu tinha botado na minha Mas aparentemente Ela não Você tá de voodoo Você tá de voodoo Essa aí é a Que é 1X6X Que é a mesma do Tarkov Que todo mundo gosta de usar É a melhor mira do jogo É mais cara também Por isso que Saiu cara essa arma Caralho É, só a mira Você dá pra você andar Nesse modo aqui Duas vezes Esse jogo aqui é muito bom Eu gostei muito desse game É um jogo gostosinho, mano Só que E esse jogo Mano, tá mais difícil Que o Tarkas, viu, mano Tá Tá mais difícil Que o Tarkas, velho No budget Te amo, Belka Brincadeira Porque é muito difícil Fazer dinheiro nesse jogo, mano É muita gente disputando Só nasce coisa valiosa Em dois Em três lugares do mapa Tá ligado É difícil achar coisa valiosa Joado, tio E Não dá pra fazer dinheiro aqui não Bora, bora, bora Nossa, nascemos Naquele mesmo lugar, mendo Onde é, onde é Onde é, Belka? Vamos para a esquerda Vamos para a esquerda Pegar aqueles caras lá Tática Ué, esse aqui é o do portão? Que fica aqui não, né? Não, a gente tá do lado oposto Belka, passa cá, Belka Eu não sei onde é que tem não Não, na frente do vulcão aqui Vai ter, ó Na frente dele à esquerda Aqui, ó Fui esquerda aqui, ó Aqui na frente Ó, vagabundo Vai querer ir lá naquele helicóptero Lá, tá vendo? 190 190 A gente nasceu ali na esquerda Na passada Tô com o Belk, tá? Tô com o Borgão Pegou Pegou uma agulhetinha Nada Mano A porta da casa ali tá aberta? No 300? Dá uma olhada ali, Borgão Tá aberta a porta, né? Ou não? Tá aberta Porra aquela ali Tá aberta Tá aberta Mas é aberta, né? Não sei Mano, não sei também, pô Também não sei, também não sei Também não sei também Bora, Crash Tá pingado aí, ó Só que eu acho que tem que ser por dentro do Crash, tá? Pra gente pegar o High Ground Mano, vocês querem ir pra fábrica direto ou não? Acha boa Opa, tiro, tiro Tomei, também O Belk morreu, o Belk morreu, galera Tomou uma só Não sei da onde Acho que foi lá de cima, tá? Não, foi daqui da floresta da nossa frente Onde é que você morreu, Belk? Aqui na minha frente É, foi da floresta mesmo, galera O corpo dele tá... E foi uma só Opa Opa Ouviram, né? Ouvir, ouvir Mas foi de cima, tá? Parece que é lá daquelas pedras lá de trás, hein? Não, foi do 240, pô Então, das pedras ali de trás Que é isso que eu tô falando Mano, vagabontas lá naquelas moita, lá, será? De low budget agora Fudeu, acabou o Belk Acabou o time nessa porra Vejo ele Vejo ele, vejo ele, vejo ele Onde? Tá no carro, na seca, na seca Colado com vocês No carro? É, na seca Matou? Tomou um, tirou ele Toquei um Boa, opa aí Finalizou? Mano, saí aqui, saí aqui Tava bem aí na seca Só que não foi ele que tava atirando, não Esse aí foi o que matou o Belk Quem tava atirando tava lá em cima, mano Não, quem atirou Foi o mesmo tiro que matou o Belk Foi o que atirou Qual o Nick? No 240 Tinha um cara, esse cara não tava close não, pai O cara pode estar com a mesma arma, porra Vou levar tudo do Belk, tá? Cara, eu não sei se ele morreu direto Se eu atirar na cabeça dele, ele não morre direto não, mano Tô vendo, tô vendo Matei mais um aqui Mano, eu não matei o cara não Agora eu matei Finalizei Ele não caiu direto, ele não caiu direto Eu matei ele 230, ele tava tentando flanquear aqui Tem mais, tem mais, mas não sei onde tá não Aí em cima, com a certeza Em cima onde? 240 ali? Em cima de tudo? Eu acho que é aquele cara de 240 lá Voltei pra casa aqui então Aqui eu tenho visão de cima legal Aqui o bypass é na frente Tô vendo, tô vendo, tô vendo Acabou minha bala Ele caiu ali na rua, ali na frente Ele tava ali em cima É o cara 240, bava Estou atirando, tô atirando, tô atirando Matei, 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 acabou Esse aí caiu direto Boa, boa, boa Eu só tô lhe dando um clear aqui pra trás Pra confirmar Se não tem mais ninguém Tô remuniciando Deitei aqui no meio da floresta Tô remuniciando, tá? Ele levou o HS O tiro dele tancou, tá? Hora do loot Tiro dele tancou, mas 5% de certeza É verdade, né? O tiro foi no peito Posso ter zerado o peito dele Pode ter mais, hein? Pode ter mais um Fica esperto Ah, agora já entreguei Então eu ia no corpo do Belkin O que for pra lutear Vocês me avisem, viu? Posso ficar só marcando também Não lutear nada Tá de boa Matei ninguém Só fingir, só fingir Não vou lutear não Não vou lutear não Vou lhe dar Então, vamos lá. Opa, pega o capo aí e o fone aqui do velho. Aham. Vai, vai. Tem um co-tiro na cabeça, safado. Vou pegar só a viseira porque o capacete dele tá miado. Vou avançar aqui pra ver o loot do outro cara aqui, mano. Não, o cara que... Esses dois caras aí pegam uma arma. Eu tô vindo aqui pra pegar outro loot aqui, mano. Pegou o capo aí, o fone? Peguei. Vou mostrar aí, por favor. Tem alguma dessas armas aí, Burgão? Pra eu botar no meu segundo slot? Posso pegar uma das duas? É... não. Eu só lutei um cara até agora, não vi o outro. Tô procurando o corpo do outro aqui, você vem aqui e a gente lute, ó. Foi pra cá que você matou ele? Não foi. Aí, ó. Tô de frente. Ó. Não, mas eu tô vendo se tem mais um porque a gente matou três caras só. Esse aqui eu matei com o tiro no peito, pode ser que tenha mais alguém. Ele tava aqui em cima, ó. Foi daqui que ele matou o Belk. Foi esse cara aí que matou o Belk. Dá um cover pra mim que eu vou dar um peixinho, ó. Ó, ele tá com... O cara veio de mozinho e de coisa, mano. Eu só vou querer o pinto... Assim o quê? Eu só vou querer o pinto dele aqui, o Pava. Uhum. E vou pegar... Vou remover as balas. Se quiser pegar a arma aí, pode pegar. Pegou? Não, eu tô só... Eu só peguei o pinto. Pode pegar a arma, pode pegar a arma. Ó. Partiu o Extract? Partiu. Vou usar um Endurance e um Strange, tá? Não, é. É o loot do Burgão. Pego nada. É... Olha, esse cara veio o Sinfone. Quer o capacete ou Pava? Eu tô com o velho nozinho aqui ainda. Dá pra pegar. Pega o capacete dele aqui, ó. Já tá com o viseiro e tudo. Bonitão. Usei o Endurance e o Strange, tá? Tô indo, tá? Pera aí. Vou trocar o... Vou trocar o colete rig dele. Vou pegar o colete rig dele pra mim. O dele é melhor que o meu. Se você quiser... Ah não, mas daí volta pra mim. Já quer. Por quê? Não, eu ia falar pra você pegar o... O meu rig, que eu vou pegar o dele pra mim. Só que vai voltar pra mim se você levar pra você. Aham. Entendi. Essa mochila aí, tu vai levar ela? Não, a mochila dele não. Pode pegar. Não? Posso pegar? Eu vou mandar o dobro. Mas vamos a lute Andi aí no caminho também. Não, não tem extração de corda não. Já acabou os drops? Acho que já acabou os drops, mano. Aqui é toolbox. Já acabou os drops aí? Aqui é shack key. Isso, ó. E aqui é dog tag. Ah, eu não peguei a dog tag dele, mano. Ai, não peguei a do outro também. Não, não, não. Dá pra extrair? É a dog tag do boys, cara. Não é do player, não. Não, é 3 dog tags do player. Aqui é diferente do mobile, porra. Passa o mouse extrair em cima. Tá escrito errado. Deve ser. Acabou? Falaram no chat que acabou o drop mesmo. Mas amanhã tem mais. Troca o título da live, então. Algum moderador aí, por gentileza. Porque tem até gringo falando aqui. How time have a heart to watch? To drop the key? Até os gringos estão entrando aí. Ah! Eu esqueci. Eu vou esquecer de tirar o título aqui. Que sacana. É. Belco tiltou, certeza. Ele não tiltou pouco não, viu? Ele não tiltou pouco não, viu? Ele é? É Skev. Acho que é Skev. Quer respaldo do Skev? Tá bem em cima de mim. Vocês estão fora aí, vê se mira, vê se acha. Tá bem em cima mesmo. Retão. Não achei não, meu parceiro. Opa. É Skev, é Skev. Tá falando aqui, ó. Aham, é. Eu escutei falar do Skev aqui. Querem lutear ali em cima? Não. Quero só extrair que eu tô full, viado. Tô full lute do Belk. Se quiserem lutear, podem ir vocês. Eu tô... Não, vamo lá só aí, mano. Tem que matar aqui que o Skev começou a rushar em nós. Pô, a inteligência artificial desse jogo é boazinha, mano. Dá um pau na do Tarkov. Dá um pau na do Tarkov. É isso que eu ia falar. A inteligência artificial desse jogo dá um pau na do Tarkov. O boneco se movimenta de uma forma muito daora aqui, mano. Ele pula, ele dá pique de esquerda. Dá pique de direita. Ele joga... Tem coisa e ele vai... Tá sardinha aí. Agora ele tacou no meio do mato. Não tem seringa de força? Tomei, mas acabou. É dois minutos só. Três minutos, coerão. No Twitter falaram que o drop foi 50k em duas horas. 50 mil keys em duas horas. O joguinho tá pouco hypado, né, rapaziada? É que tá. Tá ligado aqueles loot lixeira? Quando o sistema é tão afim de jogar, viado, acabou. Tá ligado aqueles loot lixeira que a gente pega que vale 300, 800 conto, 1000 conto? Uhum. Não é por nada não, mas amanhã esses loot vai subir de preço, tá? Porque vai tá todo mundo jogando tentando fazer troca. Deixa eu ver o que que você tem aqui, Pava. Ai! Eita aí. Tinha um grip aí. Não peguei não. Se quiser pegar. Oh! Torre verde. Torre verde. Torre verde aqui, Pava. Na minha frente. No último andar. É escape. Provavelmente é escape. Vou. Pior que eu tenho a missão ali de pegar aquela maleta branca, velho. Eu morri da outra vez. Eu vou subir aqui pra pegar a maleta branca, brigando. Eu tô indo com um painho, velho. Talvez você consiga matar o escape aqui? Eu quero que o velho não fique aqui não. Eu quero que ele continue jogando com a gente. Eu não tô vendo ele não, mano. Ele tá no último andar. É pra estar pelo menos. Eu não tenho visão dele daqui não. Eu mesmo. O Belk morgou mesmo? Não sei. Eu não quero que ele morgue. Mas acho que não. Ele ganhou a chave. Você joga amanhã. 24 horas aí pra ativar a sua chave. É um negócio desse. Pô, não tem espaço com a maleta. Já vieram, soltaram o mito aqui de que são 24 horas de dias úteis. Então se passa só a segunda. Chora. Aí é foda. Tudo luteado aqui. A chave é aberta e tudo. Eita. Tiro. Tira aonde? Entre eu e a anarquia. Matei, matei. Que susto, viado. É player, é player. É Skev? Skev, Skev, Skev. O loot desse modo tá... É muito fedor. Quando o Skev atira sem gritar, sem avisar que é Skev, moleque puro da cadeira. Não tem como. Eu escutei o papo pouco. Bufo! Toconês, drink, bebe! Os caras podiam liberar os dois modos ao mesmo tempo, né mano? Aí tipo, ah, se o cara tá pobre... Aí entra no negócio de dividir fila, tá ligado? Ah, mas tá com muita gente jogando, velho. Só tem dois mapas. Tá ligado? Olha. Voltei com absolutamente tudo do Bel. Se o Paulo trouxer o capa e o pônei... Trouxe. Não pegou a pasta. Tá aqui, animal. Tira, tira esse aí. Não, eu. Tô matando o Skev. Olha, até a água do jogo é bonita, mano. O gráfico desse game é muito bonitinho, né? O cara deixando pra trás. Coisa igualou? Igualou? Que susto, mano. Contigo aqui, pá, mano. Pô, não lutearam essa caixinha aqui. É, a galera vem falando aí que eu só pego lixo, só pego lixo. Mas tô aqui do lado da extração indo embora, mano. Não tem o que pegar, a mochila tá vazia, velho. Vou pegar lixo mesmo, velho. Antes de tomar uma merdinha é do que nada, né? Lutezinho e Fedorão é do que nada. Burgão, acabei de receber um ban no jogo. Duração do ban até 2034. Mas o que você fez, mano? Tava com um G-Hub. É, eu ainda tô jogando no médio. O FPS, o jogo tá muito bem otimizado, mano. 240 de FPS aqui agora, ó. O bagulho no médio. Pô, imagina que ele tem uma 4090. Matou o quê? Tem uma 3080Ti. Tá 2070 do painho, já pega mais FPS que eu. Peguei 120 mil de loot. Dois Operators mortos. God. Jogando de F2000 pela primeira vez. Cadê? Chama o Belk, chama o Belk. Manda ele desmutar, manda ele desmutar. Fala pra ele que chegou todo o loot dele no e-mail. Todo. Tô jogando mal do pago, mano. Desmuta aí, Belk. 80 mil de loot. Eu peguei 30 mil de loot. Ué. Aí, tá chegando, chegou tudo no seu e-mail aí, Belk. Tá, eu vou só saber a rádio que te escreve. Calma aí, tô extraindo. Tá bom. Valeu. Mais uma vez, a gente vai ter que esperar o Belk é foda. Eu tô pronto. Você tá pronto, meu irmão? Eu tô pronto. Será que eu vou ali fazer um suquinho? Será que compensa eu ir ali fazer um suquinho? Suquinho de que, rapaziada? De miápica, né? Maracujá, Cajá, Mangaba, Goiaba. Graviola, Bacachão. Espera aí. Acabei. Seu loot tá todo no seu e-mail, meu parceiro. É, só equipar. Equipar. Não deixa a gente esperando dessa vez, como sempre. Show de balaço. Qual que é o Endurance? Um. Maracujá. E um de... Trense. Cajá. Goiaba. Mangaba. Abacaxi. Graviola. Pronto. Tô com comida, tô com bebida, tô com granadas, tô com kit, tô com balas. Só, ó. Vou iniciar aqui, ó. As duas aqui. 50 de 50, perfeito. E é isso. Não tenho muito colete. É de 7, não cabe aqui nesse... Me dá triste ainda fazer um suquinho, não tem coquinha. Ai! Boa. Esse dia também eu fiz um suquinho de limão, painho. Não tinha... Não tinha uma coquinha, mas eu queria beber um negocinho. Fiz um suquinho de limão. Aí não tinha açúcar também. Aí eu botei um pouquinho de limão. Aí uma água com gás que tinha aqui. Aí botei um adoçantezinho. Meu amigo. Tomei um gole e joguei o resto agora. Eu me deparei com o mesmo do limão que você, Burcão. Tem uns três meses. Limão. Não tinha coca. Vou fazer um suquinho. Fira o suquinho. Sendo que eu não espremei o limão. Eu cortei ele e joguei com casca e tudo lá dentro. Eita. Por quê? Fica baú, viado. Hã? Fica baú. Eu também não tinha açúcar. É a limonada suíça, né? Fala. Eu também não tinha açúcar. O que é que eu fiz? Botei leite condensado. Eita. Isso aí. Aí é górdia. Pra caralho. Ficou ruim? Pra bom pra caralho. Bom, fica bom demais isso aí, mano. Bom pra caralho. Limonada suíça é um dos bagulhos mais gostosos que tem, mano. De beber, velho. Você cortar o limão inteiro, assim, tá ligado? Você pega e ele corta em quatro partes, assim. Tipo, ao invés de você descascar o limão e cortar, não. Você vai lá e corta ele inteiro mesmo, assim. E joga no cascador. Ah, não. A receita melhor mesmo é descascando o limão. Ah, não. Tem que descascar. Tira só o grosso da casca do limão. Mas deixa aquela capinha branca ainda, tá ligado? Uhum. Aí você pega e corta ele nos quatro pedaços, assim. transversal mesmo. Joga no liquidificador, gelinho, leite condensado, aguinha e bate. Só que bate só um pouco, pra não ficar azedo. Tem que dar só aqueles push-push do liquidificador, tá ligado? Uhum. 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 Dá umas três, quatro. É. Dá umas três, quatro pedaladas ali, tá ligado? Igual no sexo. E acabou. Igual no sexo também. Igual no sexo também. A missão, verdade. Entregar a missão aqui da maleta. Eu peguei uma maleta. Nossa, faltou um... Dez coisas ali no Small Factory, velho. Tudo dentro. Pô, a gente precisa pegar mais uma maleta na Small Bridge. Não sei onde é. Nossa, eu peguei nenhuma, velho. Quando eu peguei eu morri aquela hora. É, então, eu acabei de pegar aquela que a gente morreu. Eu peguei ela de novo e entreguei. Aí tem mais essa na Small Bridge. Mano, a gente tem que fazer as missão pra liberar os equipamentos nos vendedores, mano. Pra gente pagar mais barato, velho. Aí fica mais barato de montar arma. É muito caro mesmo. É muito caro, velho. Vou botar água aqui pra nós e é isso. Acabou. Acabou. Mano, eu acho que hoje eu bati o meu... Segundo recorde de audiência na live durante esses drops aqui. Lembra aquele torneio de PUBG, Pava? Você jogou com o Skip? Tá aí, Pava? Ele mutou. Tô aqui, tô aqui. Pode falar. Você lembra aquele torneio de PUBG que você jogou com o Skip? Sim. Em 2019, eu acho. E aí, posso dar gol? Uhum. Tudo bem? Tinha sido o meu recorde de views. Porque eu transmiti aquele campeonato, né? Ah, é? Narrei aquele campeonato. Só falta aí, ó. Que eu prepare. Ah, eu peguei mó galera também nesse dia aí. Qual campeonato? Aquele campeonato de 2019. Eu lembro que o Pava jogou com o Skip. Tinha o Carlisle Stroll também jogando. Uhum. O que eu ganhei em cima do Netinho e do Forever? Ganhei em cima do Diego Simora e fiquei rico? Não lembro desse aí. Isso foi esse aí. Não, esse aí foi o Qualify pro lá fora. Era o Qualify, era o Qualify pra ir lá fora, isso mesmo. Aí a gente ganhou na votação pra ir, tá ligado? Eu e o Skip. É. A gente não qualificou, mas a gente ganhou na votação. Foi uma parada dessa. É então, aí esse dia tinha sido o dia que eu tive... Faltou alguém da Reddy aí. Foi eu, foi eu. Eu tava tomando café. Foi o dia que eu mais tive audiência na live da história. Eu bateu 12k na minha live aquele dia. Irado, irado. Aí hoje foi o segundo maior audiência durante esses drops, mano. Vocês acreditam? Depois de 5 anos. Caralho, meu dia, mano. Hoje bateu 7200 pessoas na live aqui, viu? Durante o drop. E aí, mamaquinho, meu amor? Dá ele, caralho. Você me... Eu não tomo por falta de açúcar, não. Eu tomo porque eu quero tomar mesmo. Que não faz um joguinho bom, né, mano? Eu fiquei malzão nesse dia lá fora, velho. Pô, tu me conta se você tem aí, pai. Você ficou doente, não? Caralho, mano. Moleque, eu... Pra você ter noção... Eu voltei e fui internado, pô. Fiquei 4 dias no hospital. O que que você pegou? Eu fiquei com amidalite, moleque. Foi tão forte que tipo... É. Foi uma inflamação na amígdala que foi tão sinistra que tipo assim... Deu abscesso, tá ligado? Que é tipo assim... Um acúmulo de pus na amígdala, tá ligado? E inchou e tipo assim... Tava difícil de respirar, pra você ter noção. De engolir qualquer coisa, tá ligado? Foi muito sinistro. Tá louco. E eu consegui ainda jogar alguns ainda. No último mapa eu falei... Esquipe, tô com febre, tô passando mal, vou ter que sair, vou ter que ir no hospital daqui, tá ligado? Eu fui no hospital lá, o dono do evento foi, me levou. Foi, mano, foi sinistro, velho. E ele pagou, inclusive. Que eu? Porque lá fora não é barato. Lá fora não é barato. Lá fora, filho. Lá fora, pode ter certeza, gastou um Honda Civic lá no hospital. Sim. Nos Estados Unidos, o Honda Civic é carro de pobre, né? Tá por reto, velho. Como é que lá... Lá nos Estados Unidos, quem anda de Honda Civic, joga esse jogo aqui. Qual é que é a pera? O cara não compra o Tarkov, não tem dinheiro. Porra. Não. O cara que trabalha no Maczinho já comprou umas 10 EOD já, velho. Tá por reto. Chegou. Chegou três mini hot dogs pra mim. Nice. Ai. Ô, como? Vai de volta. Hum. Tipar esse campo também deve ter sido nos meus recordes, ô, Borg. É. Um dos meus recordes foi em um campo também, mas não foi esse de vocês. Foi o que eu joguei. Que os estímulos foram morrendo, os estímulos foram morrendo, morrendo, morrendo. E por duas vezes eu sobrei num X1 final, tá ligado? Uhum. O pai era enjoado no PUBG, né, mano? E a audiência foi pra casa do caralho, viado. Foi pra casa do caralho a audiência. O follower foi, tipo, mais de, mais de três mil, quase três mil followers numa live, viado. Caramba. Saudade dessa época que a gente tinha bastante falado. O BGzinho, aquela época, ô, nunca mais teve nada parecido com aquilo, velho. Saudade dessa época, mas, porra. Nunca mais teve nada parecido com isso aí, velho. Pelo ali na esquerda, é um oeste? Não, é uma F2000. Aqui é uma F2000. Oi? F2000, AK74N e FAO. E eu tô do M24. É, aquilo, o SUS tem muitos problemas, nós nunca vimos tirarem ninguém de um leito e botar na calçada por falta de pagamento. Isso é verdade, mano. Acabou, tropa? Acabou, velho. Onde vai isso? É, é verdade. É, nos Estados Unidos isso não rola, né, mano? Ninguém tira o cara do bagulho e bota na calçada. Por falta de pagamento. Na verdade, o cara fica endividado depois. O cara fica endividado o resto da vida. Os Estados Unidos, eles não tiram você do apartamento, do hospital, não. Mas tiram a casa de você depois. É, depois você perde a casa. Ah, eu tenho uma casinha aqui. É minha agora. Tamo junto. Um abraço. Tá pegão aqui, tá difícil? Tá facinho, viado. Acabou de dropar 50 mil keys aí. Quem pegou, pegou. E não tá achando partida, hein? Foi mais ou menos isso aí mesmo, Black. A visita no hospital, os caras me atenderam lá. Legal. Deve ter dado uns 1.500 dólares. Minha visitinha. Sim, velho. Como é que é na China, hein, mano? Eu tô virando fã da China. Eu tô afim de... Eu tô afim de começar a fazer campanha pro Xi Jinping vir pro Brasil e botar o Partido Comunista aqui. Porque se for... Se o comunismo for aquilo lá que ele tá fazendo, tá bom. Começar a tirar onda com a política, eu vou mutar. Vai. Como assim tirar onda? Eu tô falando sério. Tava falando disso na live essa semana. E os caras ficam... E os caras ficam lá... E os caras ficam lá... Ah, ditadura, não sei o que lá. Mas os caras tão melhor que nós. Ah, lá não pode falar mal do governo. Aqui também, não? Você até que ponto é... Ô, 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 ô. Hum. Tchau. Tchau. Tchau.